Financiamento ProCultura Governo do Estado do Rio Grande do Sul Novas façanhas na cultura Vamos começar por aqui Garoto, é o seguinte Eu quero que tu me mostre o que que tu tá estudando Sobre a tua rotina de estudos Vamos começar com coisas bem básicas Eu quero te ver tocando uma escala de Dó Uma escala de Fá e uma escala de Sol Bem simples, só pra mim ver qual é a técnica Tá? Tá? A escala de Fá pode fazê-la de novo Pode ir só até Dó mesmo Eu só quero ouvir alguns detalhes Depois eu te comento o que que é Ótimo, muito bem Muito bem E a escala de Sol, por favor Como é que tá a tua passagem do... Eu ouvindo assim tá muito bom Tá tudo perfeito, tá muito bom mesmo Como é que tá a tua passagem do Dó pro Reto? Tá te sentindo mais confortável com ela? É, não... Por mais que o meu é tenha meio sofrido agora Porque eu tô com umas palhetas muito ruins Tô pra comprar umas novas agora Tá meio sofrido Mas mesmo assim não tô sentindo muita dificuldade não Sim Não tá muito difícil não Ah, legal Legal, perfeito Tu falou que tu tá estudando exercícios, métodos, né? É, não métodos, né? Tu não só... Tô dando nota longa, né? Escala variada Nada de... Ah, entendi Metodológico Tá, entendi Não, eu pensei que tu tava fazendo Algum tipo de método que tu tava seguindo Ok Como é que tu tá estudando essas escalas variadas? Me mostra que eu fiquei curioso Estou estudando mais lento a cromática Ok Tu chegou a estudar ela naquele método do Alex Klein? Isso, aquele método que ele vai sempre parando na tônica dominante Usando o arpejo, né? Aquele... Você lembra desse? Ah, não, eu tô estudando ela naquele método do Alex Klein? Depois desce tudo, né? Oi? Desce tudo no final, né? Desce tudo no final Ela desce no cromático inteiro no final Aham Entendi A gente perdeu? Começa no dó Depois volta Mi Depois mi E volta Vai até o sol Volta É só seguindo o arpejo É só seguindo o arpejo Isso Isso Lembra de soprar bastante entre as notas Tá? Como a gente tá fazendo tudo bem ligado Lembra de soprar bastante entre as notas Isso é muito importante Tu soprando Quanto mais tu soprar Melhor tu vai conseguir fazer as passagens Principalmente as passagens difíceis De dó pra ré E... As mais chatas As passagens mais complicadas, né? Deixa eu te contar um negócio Eu tô com uma chave aqui Uma dúvida Não sei se você tá me vendo aí Eu tô te vendo super bem Tu tá me vendo aí? Não Sério, cara Tem essa chave aqui, ó Do mi bem maior, né? A chave do mi bem maior A chave é a primeira posição, né? Tá E eu te perguntar Ela é dura mesmo, naturalmente? Não Ou tem... Não? Não A chave do mi bem maior Ela é tão fácil de soprar Quanto a chave do dó sustenido Mesma coisa Mesma coisa Até a do dó sustenido no meu oboé Ela tem um pouquinho mais de resistência Do que a do mi bem maior Não se pode comparar com a chave do dó Porque ela é a mais... A mais fácil, né? A mais simples, assim, de... De tu apertar Porque ela tem o mecanismo dela Super simples A do mi bem maior Não é dura, não A minha é bem tranquila Pois é, eu acho que... Alguma coisa pra fazer, então Porque ela... Ela é, assim, a... Todas as posições são super fáceis Aí eu passo com a minha Daquela complicada, né? Porque é meio dura a chave Será que não é... Não é na... Porque ela só tem um mecanismo Que mexe, né? É que é muito complicado Tu mexer ali, né? Deixa eu ver Isso, é só esse mecanismo que abre E parece que ele faz... Ele faz uma resistência desde o início, ó Desde o início Se ele tá resistente Eu vou te dar uma notícia bem ruim É eixo Tu teria que abrir Tirar o eixo fora Lubrificar e recolocar o eixo Só que pra tirar esse eixo fora Tu vai ter que mexer lá no mecanismo Do... Do si bemol e do si, sabe? Sim Que é aquele eixo maior Que tem na lateral ali É, esse não é problema Ontem eu... Eu fiquei toda a parte de baixo Mas só não tirei essas maiores, né? Aham Peraí que seja o eixo mesmo Porque... Ah, meio... Mas é estranho Porque quando eu faço assim também, ó Quando eu aperto só aqui, ó É super fácil Mas aí quando eu aperto a chave Já é o negócio mais difícil Tá? Pode ser que é o eixo do mi bemol também, né? Se a chave tá leve Pode ser o eixo do mi bemol Aquele eixo maior Que é super fácil É só uma chave que tem pra tirar ali, né? E o parafuso aí embaixo É super tranquilo Daí é só tu tirar ali E tu dá uma lubrificada Isso tu pode tentar fazer já Assim que tu... Que tu puder até hoje De noite mesmo Tu já faz Porque aquele eixo ali É super tranquilo de mexer E eu não sei se aquilo ali é um eixo, tá? Eu acho que ele é só Dois parafusinhos ponturos Que vai um de cada lado É, desculpa Aí eu acredito que não é um eixo É até estranho Porque o dó sustenido Ele fica no mesmo eixo, né? E o dó sustenido Normalzinho, né? Parece que a resistência Não sei como explicar isso Mas parece que a resistência É tipo Tá a chave do mi bemol aqui, né? E aí aqui tá a chave Aqui tá a chave fecha, né? E aqui é o... E parece que ele faz isso aqui, ó Sim Sabe? Não parece que ele faz só isso aqui, ó Entendi, entendi Ele faz todo esse movimento, assim Desde o início ele tem uma resistência É, provavelmente tá aí O problema tá nesse eixo mesmo Nesse mecanismo Teria que abrir ele Qual é o óleo que tu tá usando? Olha, eu usei aquele... A última vez eu usei o óleo Aquele que tava no case lá, né? Outro no fregzinho aqui Tá E eu usei outro óleo que tinha aqui Que eu acho que o professor usou nas flautas, né? Sim Eu não sei que era o ideal Mas era um óleo, né? Cara, o óleo das flautas Eu vou te dizer sincero O mecanismo das flautas Eles são mais grossos Eles não são tão resistentes Não são tão... Não é resistente o nome Não são tão... Eles não são tão pequenos Que nem os mecanismos do Oboé, tá? Então, assim O da flauta pode ser um óleo mais espesso O do Oboé realmente tem que ser um óleo bem simples Bem, bem fino, tá? Eu tenho um óleo específico aqui Pra esse tipo de mecanismo no Oboé Te contar o que aconteceu comigo esses dias Eu fui tocar o... Eu solei com a orquestra da Presto Logo, logo vai ter surpresinha aí na internet Eu peguei e solei o concerto de bar Pra Oboé e Violino A gente fez uma gravação bem bonita Lá em Nova Petrópolis Lá na aldeia do imigrante E depois A gente pegou e... Oi? E foi o Tarota? Cara, foi o Rael o Violino Foi o Rael É, não foi o Tarota E daí, o que que aconteceu? Me aconteceu que eu tava na... Assim, há um dia antes da gravação E tem muitas passagens de Dó Dó sustenido pra Ré, né? E o que que aconteceu? A minha chave do Si O Si normal Começou a grudar, cara E toda vez que eu ia fazer um Dó sustenido Que eu preciso abrir a chave do Si Ele falhava Tá? Imagina só a briga que eu tava Hum Exemplo Esse era o meu Dó sustenido Olha só Vou tocar Si e Dó sustenido Tu te imagina que desgraça que tava A gente imagina O desespero que eu tava Por uma gravação Cara, o que que eu fiz No sábado anterior A gravação Eu desmontei toda a parte de cima do aboé Coloquei aquela parte que tava grudando no talco Tá? Porque eu vi um boato Que uma vez Daria pra colocar talco na chave Pra não grudar Coloquei no talco E remontei o aboé Tu sabe que depois que tu faz isso Cai calço É um tendel, né? Tive que arrumar vários calços do aboé Fiquei, eu acho que mais ou menos Cara, umas três horas em cima O aboé tá ótimo Tá muito bom agora Mas deu um trabalhão Que tu não tem noção O trabalhão que me deu Bom, tive um troço Um ataque cardíaco aquele dia, né? Porque realmente foi Um dia antes da gravação Aconteceu tudo isso, sabe? Então foi bem complexo Bem complexo Desmontado na noite anterior Eu nem dormia Não, eu só consegui É, pois é Daí eu peguei e desmontei todo ele Na noite anterior E fiz um baita trabalho Pra reconstruir o aboé mesmo Pra poder tocar no outro dia Oi, Maria Clara Tudo bem? Tudo bom, meu anjo? Como é que tu tá? Tô bem Que bom Desculpa o aboé Não tem problema Escuta, tu tá conseguindo me ver Ou a imagem tá travada? Tá, tá tudo certo Tudo certo? Ah, tá Temos mal Não, vamos indo Como é a primeira aula A gente tá testando o sistema Tá, a princípio tá tudo ok Tá funcionando Se precisar de alguma melhoria Pra amanhã A gente vai melhorar aqui também, né? E aí, meu anjo? Como é que estão os estudos? Tudo bem? Tudo certo Ah, que coisa boa Troquei de instrumento Sério? O que que tu tá agora? Eu tô com... Peraí, deixa eu olhar aqui Eu tô com francês Loré Ah, muito bom Muito bem Muito bem Ótimo instrumento Ótimo instrumento Eu gosto, assim As marcas que eu gosto É o primeiro lugar É o Marigot Né? Depois eu gosto Do... Do Frank Eu gosto muito também E do Loré Pra mim São os dois que eu... Essas três marcas de oboe Que eu gosto bastante, assim Claro O Marigot mora no meu coração, né? Não consigo O Gustavo sabe muito bem Mas o Loré é muito bom O professor da Urgos O Fernando Gualda Gosta muito de Loré Ele toca com Loré exclusivo Exclusivo Então, muito bom Muito bem Parabéns 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 O pessoal do festival No final O Gustavo já sabe Que eu gosto de fazer Essas coisas Então, eu tô terminando Um arranjo de uma música aqui Depois eu vou enviar As partes pra vocês Com o clique Tudo certinho Vocês tocam Me enviam Eu vou fazer a mixagem aqui Depois a gente pega E manda pro pessoal do festival É mais pra gente ir se adaptando A isso também Eu acho que é uma maneira bacana De a gente trabalhar Com essa nova realidade musical Que a gente tem que ficar Fazendo vídeo, né? Então, isso é interessante E eu tô dando um tempo agora Já são quase duas e meia Que eu queria ver Se entrava todo mundo Que a gente Nós somos em cinco Eu tenho em cinco alunos, né? Eu tô esperando É o A Nilson, né? Só que eu não tô conseguindo Ver a imagem dele Não sei se pra vocês tá aberto Pra mim tá tudo fechado É, faltou o Antônio Augusto E faltou a Francis Tá Então, assim Eu acho que a gente pode Começar a trabalhar um pouquinho Tava falando com o Gustavo Eu queria saber O que que tu tá estudando hoje, Maria Clara Se tu tá estudando algum concerto Se tu só tá estudando escala Ou se tu só tá jogando videogame em casa E não tá estudando O que que tu tá fazendo hoje? Vamos lá Ah, eu tô ensaiando um concerto Tá, legal Que ele tá, na verdade, nas minhas aulas E estudando escala bastante Arpejo, assim, bastante Que é pra pegar esse novo, assim Sim Que como foi meio difícil me adaptar, né? Cheguei, já troquei Então eu tava Tô trabalhando bem devagarinho Me acostumando com ele Há quanto tempo tu tá com esse instrumento novo? Vai fazer, eu acho que Três semanas Peguei agora, pô Não, não Então tem muita coisa pra trabalhar Sim Principalmente a técnica Pra te poder te adaptar a ele Eu vou te contar brevemente Como é que foi pra mim Eu tocava com o aboé da marca Patrícula Tá E eu passei pra esse marrigo É completamente diferente É um aboé italiano com um aboé francês Tá É totalmente diferente a técnica Uma maneira diferente de soprar Uma maneira diferente de tocar Eu passei um bom trabalho E tirei um mês da minha vida, assim Só pra me adaptar ao instrumento Tá Então posso te dizer, assim Que pra te fazer isso O ideal é tu pensar O que que tem nele Que é mais difícil de fazer Do que no outro Tá E o que que tem nele Que é mais fácil de fazer Do que no outro instrumento Tá O marrigo Em comparação ao Patrícula É muito mais difícil de soprar Tá Por quê? Ele vai mais pressão de ar Porque ele é um instrumento Que ele tem um som muito escuro Muito fechado Tu tem que soprar mais pra ele ir Mas quando vai é um som maravilhoso Da mesma forma que o Loré tem Então Tu tinha um Yamaha O Yamaha Então ele tinha a chave bem baixinha, né? Sim Bem baixinha É E já no Loré Ele é mais gordinho de tocar Então o que que tu vai ter que fazer? Escala Escala cromática Lento Sabe? Pra te adaptar Principalmente a passagem do dó Pro ré Porque é diferente Tá? É muito diferente Utiliza bastante aquela passagem de dó Troca o dedo Vai pro ré Por exemplo aqui, ó Ao invés de tu fazer o dó ré Deixa eu botar aqui Deixa eu ver se eu consigo enxergar bem Ao invés de tu colocar o dó ré direto Tá? Tu vai dó Passa o dedo ré Dó Passa o dedo ré Tá? Pra te começar a te habituar Com esse novo instrumento Que tu tá usando É importante tu te adaptar bem E não sair tocando de cara Por quê? Tu vai começar a ter A gente chama aqui de cacuete Tu vai começar a acostumar De uma forma Que vai te dificultar depois Pra te poder retomar Pra te ter uma técnica boa Em cima desse instrumento O lo ré é um instrumento fantástico Tá? Da mesma forma que o marrego É um instrumento fantástico A única coisa que sim A gente precisa se adaptar A esse novo instrumento Tá? Bem tranquilo Bem tranquilo Isso aí a gente pode trabalhar Bastante agora E vai ser bem divertido Tá bom? Oi Anilson, tudo bem? Tá bom Ah, ele tá fechado Qual é o concerto que tu tá estudando? Vamos aproveitar que eles estão Fechados ainda Ah, eu vou ver agora É que tava Um que eu tava Tocando já Era O adagio Do Ah, peraí O que é o nome? Na verdade Esse que eu tô tocando agora É do Marcello Que é o concerto de Renaná Tá O Gustavo conhece muito bem Né, o Gustavo? Eu já ajudei bastante do Gustavo com o Marcello Eu vou querer ouvir ele depois, tá? Tá bom O concerto também tava No ano passado Que eu tava estudando Como Eu acho que foi mais pra exercício Porque eu não Como assim, fim de pandemia Eu não consegui tocar Era do Albinone Em Em ré Maior Também Sim, sim A gente conhece Eu conheço muito bem os dois Porque eu começo sempre trabalhando o Albinone Com os meus alunos Vou pro Marcello Né, e depois de trabalhar esses dois Eu vou pro concerto de Hayden Tá O Gustavo, inclusive Já tocou todos eles Os primeiros movimentos Todos eles Então Eu acho que é uma maneira boa de começar Porque o Albinone é muito fácil Tem um bemolzinho É tranquilo de tocar E é bonito Né, é muito bonito O Marcello O segundo movimento é sensacional Tanto O Albinone também Dá uma escutada que vale muito a pena E o E sim O O Hayden Daí é um concerto que tu toca As pessoas vão se impressionar Porque é muita velocidade de dedo Muito controle da técnica Mas ele é em dó Então ele é muito bom de tocar Muito fácil de tocar Né Sim Então tá Vamos pegar os nossos instrumentos aqui Da mesma maneira como eu pedi pro Gustavo Antes de tu chegar Eu vou querer que tu toque três escalas pra mim Tá Pode ser escala de dó, faz, sol Só pra mim ver como é que tá a tua técnica Ver como é que estão as passagens de registro Tá Pra gente Pra saber como trabalhar contigo Tá bom O teu professor é o Davi Ainda É Ótimo Ótimo É um querido Vamos lá Ok Pode tocar a escala de fá pra mim, por favor Tá usando palheto alemã, né Sim Tá Escala de fá, por favor Pode ir de fá até dó Não precisa ir até Fá Até dó Tá bom Ok 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 E a escala de sol pra terminar Ok 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 Muito bem Muito bem Eu vejo assim um pouquinho As escalas estão tudo ok E tu tá te adaptando bem o instrumento Tá bem bacana Em relação à sonoridade A gente vai trabalhar na nossa terceira aula Aqui do festival Na aula de sábado Que eu acho que é o mais importante Que eu sinto um pouco de Um pouquinho de brilho no som E eu quero ver se eu tiro isso Tá Isso é comum É da maneira como a gente sopra Da maneira como a gente apoia Isso é bem natural A gente vai trabalhar isso Pra tirar esse brilhozinho do som Eu quero Claro Talvez seja a internet Que a gente não consegue saber Se o som tá bonito ou não Tá Mas eu gostaria de trabalhar Essa questão de sonoridade Mesmo assim E vou até pedir pra vocês Tá Pros dois Ou pros quatro Que tão online aqui Eu não sei se vocês estão Me ouvindo todo mundo Mas assim Que vocês me enviem Vídeos Tá Pro meu WhatsApp Tocando A escala de dó A escala de fá A escala de sol Só essas três Pra mim ver Como é que tá A sonoridade de vocês Pra mim ver Como é que tá A técnica de vocês Na real Tá Porque por mais constante Que seja a internet Às vezes a gente tem Um delay no som E a gente acaba perdendo um pouco Tá Então assim Muito importante Depois no final Eu passo o meu telefone Pra vocês E vocês Daí vocês pegam E me mandam os vídeos Tá bom Pode ser Ok Perfeito Ó A Nilson tá fazendo Sinal pra mim Eu não tô entendendo O que é Ah Desligou Não tá ouvindo Estranho Tá me ouvindo aí Né Gustavo Ok Deixa eu ver no chat Aqui Ver se enviou Alguma coisa Pra mim Vamos para o chat Nada no chat Ok Gente Se tiver Alguma coisa Que vocês Não tão ouvindo bem Ou que vocês Não tão Entendendo bem Botem no chat Bassoura O sinal tá ruim Aqui Eu não tô te ouvindo bem Bassoura Só pra gente ter Esse controle De como que tá As aulas Tá Só pra gente ter Essa ideia Então tá gente Vamos começar aqui Primeira coisa Técnica super básica Tá Super básica Que serve pra qualquer Oboísta Não só que vai começar Começar a tocar Correta e sem a gente Correta e sem a gente ter O controle sobre isso Isso é muito importante Tá Eu quis trabalhar isso Logo na primeira aula Já conhecendo praticamente 80% de vocês Né Eu acho que é muito importante Sim A gente ter Esse início Por quê Eu tive a oportunidade De tocar o concerto de Strauss Como orquestra E eu vi O tamanho O tamanho da técnica E o tamanho da dificuldade Que é tu ter um controle Em cima daquelas frases Daquele tipo de fraseado Tu tocar um concerto de Marcello Hoje Ou um concerto de Albinone Ele é tranquilo No sentido de que Boa tarde Chegou o diretor artístico Aqui gente Vamos cumprimentar O nosso querido Adilson Oi Adilson Tudo bem querido Olá professor Júlio Meu grande amigo Tudo bem professor Olha Tu pediu a camisa do festival Tá aqui Olha Olha aí Viu Quem sabe né Viu 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 Tem alguns rostos conhecidos Aqui O Gustavo A Maria Clara O Gustavo eu nunca sei Se é ele Ou se é o irmão dele Né Ele tem o irmão gêmeo Então Não Mas o Gustavo O Gustavo tem um charme Que o irmão dele não tem Rapaz Vai aprender Vai aprender Vou conhecendo Bom Tem mais pessoas aí A Nilson E o Antônio também Antônio Augusto Acho que estão aí também São todos muito bem-vindos Pessoal Eu vim aqui só Saudar vocês E agradecer O professor Júlio Que desde o primeiro festival Tem nos dado Uma assistência incrível Aí Com os Oboés Bom E não só no Oboé O Júlio é meu Meu grande amigo E Sempre Sempre que eu preciso Eu corro pra ele E por incrível que ele pareça Ele resolve os problemas Resolve a maioria Tamo junto Tamo junto Isso aí a gente sempre dá um jeito Obrigadão professor Aproveitem aí o conhecimento Que o professor Júlio vai passar pra vocês Com certeza vai ser fantástico Fiquem muito atentos A tudo que ele passar Aí eu queria falar Duas coisinhas pra vocês A Maria Clara e o Gustavo Participaram do primeiro festival Os outros que estão inscritos Não Então se vocês quiserem ver fotos Imagens aí Conhecer um pouquinho De como foi o primeiro festival Entra no face do Instituto Sociocultural Patmos E aí vocês vão olhar lá Fotos Registros do primeiro festival Que foi uma experiência incrível Pra todos nós Professores Nós que trabalhamos aqui Também foi muito legal E também como está sendo esse Vai ser muito proveitoso Pra todos nós Bom Depois eu quero dizer Que hoje a noite tem a live Às 19h30 Dos professores de metais Então não se esqueçam Vai ser pelo YouTube Hoje é metais Amanhã é madeira Sábado Cordas E no domingo É um encerramento Com o grupo dos alunos E mais a professora Cíntia Delos Santos Que é a professora de canto Do festival Tá bem? Sejam todos Muito bem-vindos Aproveitem ao máximo E depois Não fiquem pra si O conhecimento Transmitam A outros alunos A outros colegas De vocês Vai ser muito interessante Pra todos nós Um abração Vou deixar vocês à vontade Com o professor Júlio Aproveitem Feito, Dilcinho Um grande abraço Um abraço, Júlio Tchau, tchau Tchau Bom, gente Esse foi o nosso Diretor artístico A Dilson Todo mundo conhece Como o melhor Fagotista Aqui do Rio Grande do Sul Então, assim Eu considero ele Porque ele é fantástico mesmo E esse festival Realmente está sendo muito bom Não só pra Desenvolvimento dos alunos Mas, assim Por divulgar a música Do jeito que a gente está Essa função artística Que a gente vive Quanto mais tiver Esse tipo de movimentação Melhor, né Bom, gente Voltando O que eu estava explicando antes Em relação à respiração Tá Frases longas no Oboé O que é o difícil De fazer no Oboé O Oboé é um instrumento Que vai muito ar? Não O Oboé não é um instrumento Que vai muito ar Ele é um instrumento Que vai muita pressão de ar É diferente Volume de ar, sim Tá Vai nos instrumentos De metais Tuba Trombone Que vai muito O Oboé é muita pressão de ar Então, dependendo da técnica A gente utiliza A gente vai sofrer muito Pra tocar Ou não vai sofrer nada Pra tocar E simplesmente vai se divertir Que é essa a ideia De a gente ser músico Tá Então, as frases Que eu estava falando antes Do concerto de Albinone Frases do concerto de Marcello Por que que eu uso eles? Porque se possuem frases curtas A gente consegue Estudar bem essas frases A gente consegue ter Bastante controle Sobre essas frases Agora, quando a gente Pegar um concerto de Mozart Um concerto de De Strauss Que são concertos Que tem umas frases Mais longas A gente vai sofrer A gente vai sofrer pra tocar E não vai conseguir Chegar vivo no final Vai estar vermelho Quantas vezes Alguém olhou pra ti Falou assim Eu pensei Que tu ia morrer A gente sempre ouve isso Sempre ouve isso Inclusive, esses dias atrás Faz o que? Nem um mês atrás Falando pro Gustavo Eu gravei um concerto Com a orquestra da Presto E o pessoal veio me perguntar Nossa É normal isso? A gente pensou que tu ia morrer? E eu falei Não, fica tranquilo Porque o segundo movimento Além de ele ser Frases grandes O maestro ainda me faz Mais lento do que o comum Então, eu disse pra ele Olha, isso aqui é pra assassinar O alvoísta Vai Sabe? Então, são frases grandes Então, pra ter esse controle de ar Gente É muito importante A gente estar com a nossa respiração No lugar Quem foi meu aluno Já sabe Eu me incomodo bastante com isso No início Né? Então, assim Vamos repassar isso Tá? Como que a gente faz Pra ter uma respiração adequada Pra tocar o boé? Eu Tá? Eu gosto da técnica do seguinte Quem fez canto Quem sabe a questão diafragmática? Quem não sabe Eu vou mostrar A questão do diafragma Diafragma Que é o músculo que tem Que é o músculo que sustenta os pulmões Certo? Ele fica na região Abaixo dos pulmões O que que nós alvoístas Não só alvoístas Mas músicos em geral O que que a gente faz Pra trabalhar esse músculo Pra que ele fique de uma maneira A nosso favor E não contra a gente Como que a gente faz? Primeira coisa A gente tem que aprender A respirar certo Quando a gente nasce A gente tá respirando Adequadamente Tá? Quando a gente pega E a gente vai Cada vez crescendo mais A gente deixa de respirar Adequadamente E começa a respirar Normal Respira Ah não Vou respirar pelo meu pulmão Só que nós músicos A gente não pode pensar Em respirar com o pulmão aqui O nosso pensamento Tem que ser o seguinte Pegar o ar Jogar pra dentro dos pulmões E expandir os pulmões Cada vez mais E comprimir eles Pra atingir a velocidade certa de ar Por que isso? Se a gente tocar Com a velocidade Por exemplo Que eu toco um saxofone A gente vai ter Pegar no Tocar o boé Então Muito importante A velocidade de ar no boé O que que eu faço? Eu pego e deito Pra me entender Como funciona A questão diafragmática Pra tocar o boé Primeira coisa Eu deito Na cama E começo a respirar Se vocês fizerem esse teste É incrível Onde vocês vão estar respirando Não vai ser aqui Vai ser a barriga de vocês Que vai estar mexendo Pra cima e pra baixo Tá? Então A gente A gente não respira Com o pulmão Gente A gente usa o pulmão Como armazenamento De ar E expulsa esse ar Com velocidade Pra conseguir tocar o boé Tá? E esse ar A gente tem que expulsar Sempre com a mesma velocidade A velocidade constante Então o que que vocês vão fazer Hoje à noite? Vocês vão deitar Na cama de vocês Se vocês tivessem Uma aula presencial Comigo Vocês estariam deitados No chão agora Mas você Você sabe Então vocês vão deitar Na cama E vocês vão botar A mão na barriga E vocês vão ver Como é que vocês estão respirando Vocês vão respirar E vão Quando a barriga estiver Pra fora Vocês vão segurar A respiração E vão soprar Mas não vão deixar A barriga recuar Tá? Mas como que eu faço isso? Realmente Segura a barriga Pra fora Tá? A musculatura É de segurar A barriga pra fora Por que que vocês Vão fazer isso? Porque o diafragma Vai estar aqui Tá? Se vocês Abrir Botar a barriga pra fora O diafragma Ele baixa Dando mais espaço Pro pulmão de vocês Inflar É como se fosse Um balão mesmo Tá? Quanto mais espaço tem Mais ele vai inflar Quando dizem Ah, eu consigo Usar as costas Eu abro as costas Pra conseguir ter mais Ar pra tocar O que que é isso? Nada mais do que é Vocês estão Ampliando o espaço Pro pulmão De vocês Inflar É só isso É base É super simples Só que até a gente Entender isso Demora Então por isso A técnica de deitar Bota a mão na barriga Respira Não respira aqui Respira Empurrando a barriga Pra fora Sustenta a barriga Pra fora E sopra Mas não Sopra E para Não Sopra o máximo De tempo Que vocês conseguirem Vocês estão tocando Alboé Mentalmente Tá? E faz a mesma coisa Repete cinco vezes Vocês vão ficar tontos Isso é normal Por quê? O nosso corpo Não tá habituado A fazer isso Quem toca alboé A mais tempo Já vai conseguir Fazer com mais facilidade Mas façam isso É muito importante Para a questão Do condicionamento De ar dentro Da palheta Velocidade de ar Dentro da palheta Tá? E uma coisa Muito importante Também Para nós Alboístas A gente sim A gente Utiliza o ar Para tocar E o que a gente Faz com o ar Que sobra? Sim A gente precisa Botar esse ar Para fora Se tu tem um ar Dentro do teu pulmão Tá? E tu vai respirar Mais ainda Ah não Dei uma pausa De respiração Eu vou aproveitar Essa pausa Para respirar mais Porque eu vou chegar Até o final da frase Não gente Joguem o ar sujo Respirem um ar novo Por quê? A partir do momento Que tu respira Esse ar Ele é um oxigênio Que se transforma Num gás carbônico Dentro do corpo Da gente Tá? O que que isso acontece? Cada vez a gente Retir mais ar A gente vai ter mais Ar ruim Dentro do corpo E o que que isso Vai acontecer? Tu vai ter aquela Pressão de ar demais Ou até um acúmulo de ar Que pode até acontecer Num desmaio Tá? Já vi isso acontecer Com alunos Em festivais Que eu tive presente Foi um horror Tá? A pessoa caiu E a gente conseguiu Salvar o homoé Mas ela caiu Então assim Foi realmente Situações que eu presenciei E eu vi Opa Eu tenho que realmente Rever a técnica Tá? Então isso é muito importante Passo um Deitar na cama Preparar a respiração Bota a barriga pra fora Sustenta Vamos tentar fazer agora isso Mesmo sentados Tá? Vamos tentar fazer isso agora Sente bem na ponta da cadeira Pra não ter nenhum tipo de De interrupção Tá? E tentem respirar Mas não mexam aqui Tá? Não mexam aqui Deixa eu ficar em pé aqui Que eu vou mostrar melhor Não mexam aqui Eu quero que vocês mexam aqui Se vocês mexerem aqui Vocês vão botar a mão Não é o que a gente quer A gente quer aqui De lado De lado Bota a barriga pra fora Tá? Sustenta a barriga pra fora E sopra Relaxa Tá? E respira aqui Não respira aqui Sustenta a barriga pra fora E sopra Até sair todo o ar É essa respiração Que a gente vai usar Pra tocar o boé Respiração Usando diafragma Que o pessoal do canto Usa bastante Como respiração diafragmática É só isso O segredo Tá? Próximo passo Treinar Tá? Vocês podem treinar De duas formas Treinar sozinhos Deitados ali Pra entender Tá? E depois Treinar com o boé Treinar com o boé Que nem sempre Sempre diz o Peter Apis O boísta aqui Do festival aqui de Gramado O boísta da USESP Ele sempre fala assim Quando tu vai estudar algo Estuda aquilo Esquece as outras técnicas Estuda só aquilo Pra tu te fixar bem Depois que tu conseguir entender Tu vai conseguir trabalhar O restante das coisas E tu vai usar aquilo Como se fosse uma coisa normal Porque teu corpo já aprendeu a usar Tá? Então Aprendam a respirar E depois Utilizem isso No boé Depois A gente começa a trabalhar Ritmos Que é o segundo passo Tá? Que eu acho muito importante Então Peguem o boé Tá? E toquem uma nota dó Tá? Pensando Na Respiração Não pensa na nota Não pensa na respiração Somente pega o boé Toca uma nota dó E sopra ela Só Tope uma semibreve De quatro tempos Bem lento Tá bom? Podem tocar Só toque Microfone fechado mesmo Pode tocar Isso Pensa na técnica aqui Eu não quero ver o ombro mexendo Tá? Não Aqui Só pensa na questão Do diatrágua Respira E toca Tá? Respira E toca Respira Pensando sempre aqui Lembrando Expulsa O ar Todo pra fora Respira Botando a barriga Para fora Segura a barriga Para fora E sopra Com esse músculo Rígido Empurrando o ar Para fora O que que o músculo Do abdômen Vai fazer? O pulmão Encheu O músculo O músculo do abdômen Vai pressionar O pulmão Para ele expulsar O ar Com velocidade Tá? É essa a técnica Então é isso que vocês vão fazer Bota a barriga Para fora Enche com o ar Não pensem em encher o pulmão De ar Porque isso é natural Ele vai encher naturalmente O pulmão Enche de ar Vocês trancam Esse ar Empurra com o músculo Do diafragma E Sopra Aí vocês vão conseguir Ter o ar constante Tá bom? O Anilson Se tu tiver alguma dúvida Manda no chat Eu não consigo te ouvir Tá? Eu vou estar conferindo O chat aqui A cada pouco O chat Está bloqueado Para os Submitentes Só É que ele está Cuidado Então ele tem que entrar Ter que fazer login Como Tem que criar conta, né? Ah, sim Sim, sim Sim Tá, entendi Entendi Bom Qualquer dúvida Depois eu falo lá Para eles Para o pessoal do festival Para eles entrarem em contato Pedir para todos Criarem contas Então Como convidado Eu não sei como funciona É a primeira vez Que eu trabalho Com esse Microsoft Teams Então eu não A gente fez até uma reunião Ontem Para entender Ontem Para entender Como ele funciona Mas foi bem básico Assim Tá? Então tá, gente Vamos lá Peguem seus oboés Agora eu quero que um por vez Abra o microfone Tá? E toquem uma nota Vamos pegar uma nota Mais estável Peguem a nota lá Tá? E soprem essa nota Uma coisa muito importante também Para a gente não só simplesmente soprar Quando a gente vai soprar no oboé Tem professores que falam assim Ah, pensa como se tivesse um ovo Dentro da tua boca O... Tá? Não soprar simplesmente F... Se soprar só F... O som vai ficar F... 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 E é tudo Que a gente não quer A gente quer um som Mais redondo F... F... Tá bom? Então assim É muito diferente Então já pense Não é Eu vou explicar um pouquinho Por que que eles pensam Que tem que soprar Como se tivesse um ovo Dentro da boca É pra gente simplesmente Formar uma caixa acústica Dentro da boca Tá? Por quê? Se pegar uma caixa de som Um alto-falante Ela não tem uma parede Logo atrás dela Não Ela tem toda uma estrutura acústica Essa é a estrutura Que a gente vai fazer Com a boca A gente faz A boca em formato de C Né? Assim E Mantém essa caixa acústica Dentro da boca Tá? E aí sopra Com toda a velocidade De ar possível Pra gente manter A nota constante Mas também Pro som ficar bonito Não ficar um som feio Tá bom? Eu não sei se a Maria Clara Tá ali Mas vai lá Gustavo Sopra aí pra nós É que nem Quando a gente vai Soprar Um som feio Propositalmente A gente faz O oposto de C A gente fecha toda a boca E deixa só o ar passar Né? Exato É só pensar Boa É assim Tu vai fazer um som bonito Pensem comigo Pensem nesse formato Aqui da boca Vai fazer um som feio Fecha a boca Estrangula a garganta Parece como se a gente Tivesse fazendo a voz feia E sopra Tá? É exatamente a mesma coisa Exatamente Fecha tudo Isso Bem-vindo Antônio Tudo bem? Exatamente Então tudo bem? Fecha a garganta Tá? E sopra Abre a garganta E sopra Como se fosse canto mesmo Tá? Eu quero Eu quero que vocês façam Um som feio E um som bonito Tá? Lembrando Essa distinção De som feio E som bonito É muito Relativo Tá? Eu prefiro falar Em som estridente Tá? E um som com mais harmônicos Gustavo sabe bem Do que eu tô falando Por exemplo Um som feio Eu vou trocar Vou tocar o Pedro e o Lobo Eu preciso ter um som de marreca Novoé Porque a gente tá fazendo um pato Não é verdade? Então eu não posso fazer um pato Não, tem que ser É um pato Né? Então vamos fazer Essas duas técnicas Agora Tá? Peguem a nota dó Tá? Vamos pensar É, a nota dó é boa Pra isso Ela é bem maleável Pega a nota dó E toca uma vez Com a garganta fechada E uma vez Com a garganta Aberta Em formato de C Tá? Pode ser Pode ser o Gustavo primeiro Vai lá, Gustavo Tá? Com o microfone aberto Primeiro eu faço Com a garganta fechada A definição sobe, né? Sobe Agora Ok Dá pra até ver A fisionomia que muda, né? Lembrando De fazer isso Com a técnica de respiração Que a gente trabalhou até agora Tá bom? Maria Clara Tua vez, meu anjo Vai lá Tá? Ok Agora pensa bem Obre bem a tua boca Cria a caixa acústica Dentro da boca Tá? Como se tivesse um ovo na boca Usando as palavras A grosso modo, tá? E sopra Vou te fazer o som Bem bonito agora Ok Pra mim deu uma travadinha Na internet Eu não consegui ouvir bem Tá? Mas ok É isso Se tu puder repetir pra ti Eu agradeço Aqui deu uma travada Na conexão Aqui saiu Saiu como se fosse uma hostilina Não sei se Apertou uma chave errada Ou se foi a transmissão É, eu não sei Talvez seja a transmissão Eu não consigo identificar bem Mas vamos lá Mais uma vez, tá? Vai lá Ok 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 Muito bem Muito bem, muito bem Tá? Antônio, quer tocar pra nós? Estou aqui apenas para observar e aprender Ah, legal Não tem problema Gostei da tua camisa, cara Muito bacana Muito bacana Obrigado, obrigado Se tu quiser tocar Pode ficar bem à vontade, tá? Se tu não quiser tocar também Sinta-se à vontade Qualquer dúvida que tu tiver Por favor Ergue a mão ali Eu vou tocar aqui pra te ajudar E te responder Tá bom? Pode deixar Muito obrigado Perfeito Perfeito Então tá, gente Olha só Seguindo, tá? Pensando que isso A gente vai trabalhar A nossa respiração Em cima disso Vamos pensar em som Vamos pensar em som estridente E som com mais harmônicos Ok? Então pensa em fazer uma nota De oito tempos agora Usando essa técnica de respiração Tá? E uma nota Primeira nota Som estridente E a segunda nota Com o som Que a gente considera Um som bonito Som com mais harmônicos Pra que isso? Pensem na respiração Eu quero um som constante Lembrando Muito importante Não apertem a palheta Lembrando Pra gente tocar o boé A gente vai tocar sempre Essa é pro Antônio, tá? A gente vai tocar sempre aqui, ó Recua os dois lábios Apoia a palheta No lábio de baixo E Fecha com o lábio de cima Não aperta Tá? Muito importante A gente tem que chegar A afinação do boé Ela vai muito relativa A essa técnica Por quê? Se tu pegar e apertar a palheta A afinação vai subir lá em cima E o som vai ficar estridente É a técnica totalmente oposta Do que a gente quer O que a gente quer? A gente quer Que a palheta esteja totalmente livre Como a gente tem uma palheta dupla Diferente dos saxofones, clarinetes Eles é uma palheta que vibra Nós não A gente tem duas palhetas que vibram Então a gente precisa Que essas duas palhetas vibram Na mesma consistência Uma não pode vibrar mais do que a outra Se a gente apertar em cima Ou apertar embaixo A gente vai ter Interrompendo essa vibração E o som vai ficar estridente Tá? Isso é muito, muito, muito De costume Pra quem tá iniciando Principalmente no boé Ai, a palheta tá muito dura Eu vou apertar Pra ela ter uns Pra conseguir tocar Não aperta Aí vai O que a gente vai trabalhar Na nossa última aula Que é Pega a faca E raspa a palheta Tá? É o que salva a gente Pra quê? A gente tem que ter uma técnica livre A gente não pode ter uma técnica De ficar Aí sofrendo pra tocar Tá? Então assim Não apertem Lembrando Lábio de baixo Lábio de cima Fecha na palheta E É sem apertar a palheta É simplesmente com mais ou menos Velocidade de ar Tá bom? Vamos mais uma vez Por favor Tocando uma nota longa Pode ser oito tempos agora Maria Clara Por favor Lá pode ser? Pode O lá é sempre bonito Né? Então pode ser Não pode ser Anota lá Pode ser sim Tá? Lembrando Tá? Apoia a palheta na boca Não aperta em nada E só sopra Sopra Cuida pra afinação Não tá muito alta Tá? E simplesmente sopra A gente usa uma técnica Principalmente na palheta americana Que a gente entorta um pouquinho A palheta Pra gente Pra a palheta abrir Tá? Não usem nada disso Nessas aulas por enquanto Porque a gente quer realmente Construir essa técnica Tá? Então não usam Não utilizem isso Só coloca a palheta retinho E sopra Lembrando Barriga pra frente Fora Enche bastante o ar O pulmão de ar Tá? Prende a barriga E Sopra Muita velocidade de ar Tá bom? Vai lá Isso Faz uma nota bem longa De aproximadamente Oito tempos Memoriza um ritmo Tá? Um Dois Três Quatro Pá Oito tempos Tá? Ok? Lembrando de começar A nota exatamente igual E terminar ela exatamente igual Essa é a coluna de ar Que a gente tá buscando Tá? É aquela técnica Que Quem já foi meu aluno Sabe também Que é a técnica da mangueira Que a gente conversa A gente sempre fala, né? Tu vai lá E segura uma mangueira E abre uma torneira Tá? Tu abre Vai ser A água é sempre constante Sempre, sempre, sempre constante Essa é a coluna de ar Que a gente tem que criar Pra conseguir tocar o boé Tá? Certo? Então vai lá Mais uma vez E toca essa nota Longa Tá? Com som bonito Fazendo a caixa acústica Bonita Uma nota longa Tá? Aproximadamente oito tempos E Que ela comece Igual E termina igual Tá? Vai lá Isso Agora foi ótimo Agora a internet ajudou também Tá? Então assim Eu vi que foi bem constante mesmo Tá? Isso é muito bom Muito bom Gustavo Toca pra nós também Boa Muito bom Muito bom Oi? Não sei se deu pra ouvir A câmera tá meio estranha Mas o som tá bem bonito Tá bem bonito mesmo Agora eu quero Escolher uma nota Que faz um som feio Mas feio Tá? Não o feio do Gustavo O feio do Júlio Feio mesmo Tá? Porque o feio do Gustavo Ainda é bonito Não Capricha no som feio Aí pra nós Isso Pode ver que ele é mais aberto Tá? É um som mais É Não é um som mais Agora Não é só a questão Da boca Que eu faço É a questão Do lábio também Que é o Que dá o 50% Do som Não sei Pelo menos no meu caso Que daí eu Toco Como se não tivesse lábio O lábio prendendo É o que dá Mais um som Mais Escuro Não é? Não sei O lábio O lábio rígido Sim Aham É Se tu Fluxar a boca O som vai ficar Tenebroso Tenebroso Legal Legal Então eu quero que vocês estudem isso Pensa nessa questão do ar Principalmente a questão do ar Isso é muito importante Muito importante E uma questão que a gente pode trabalhar bastante agora Peguem só a palheta Peguem uma palheta que vocês têm Pode ser uma palheta bem velha Não precisa ser uma palheta nova Trabalhar a coluna de ar nela A gente vai começar botando bastante ar e menos ar Bastante ar, menos ar Exemplo Por que isso? Notas graves Menos ar Notas agudas Mais ar Lembrando que a gente ainda está trabalhando a coluna de ar Respira bem conforme eu expliquei no início Tá bom? Maria Clara, por favor, pode começar Lembrando Sopra Mas não mexe com a boca O lábio é sempre o mesmo Para todo tipo de som que tu vai tirar A única coisa é que tu vai adicionar menos ar Tá? E adicionar mais ar Vai lá Isso, muito bem Muito bem Eu vi que tu não mexeu nada do rosto Foi muito bem Tu pode exagerar Tá? Pode exagerar mais ainda Eu vi que tu foi Não, faz uma amplitude bem grande Não mexe a boca Não mexe a boca Isso Já foi bem melhor Já foi bem melhor Tá? Por que que tu usa essa maleabilidade? É controle de ar Tá? A coluna de ar está sempre constante O ar está ali Mas com mais pressão ou menos pressão Mais velocidade de ar ou menos velocidade de ar Tá? Mas o ar é sempre constante Não interrompe Vai, Gustavo, alguma vez, por favor? Sobe só uma nota Sobe Até onde é Cara, se tu conseguir fazer um tom e meio Tá muito tranquilo Não aperta Não aperta Só no ar Só no ar É a única coisa que eu consigo ver É o teu movimento da boca Tenta não movimentar nada, tá? Olha só Sem movimentar nada de musculatura É só no ar mesmo Isso é só o controle de ar Isso Agora foi ótimo Agora foi ótimo Antes eu conseguia ver Estou mexendo a bochechinha aqui Não pode, tá? Só no controle de ar mesmo Antônio, quer tentar? Tem uma palheta aí? Tem O senhor quer que eu tente? Vamos, bora Vamos tentar sim Vamos tentar sim Claro Com certeza Tá? Lembrando Coloca o lábio de baixo Tu dobra Né? Ele também Coloca a palheta E sopra Pode soprar Entendi Isso Boa, garoto Boa Muito bem Muito bem Muito bem Tá? Pra que que é isso? É pra gente ter controle Tá? Eu quero uma A minha nota tá baixa Putz Minha nota tá baixa Em consideração O meu colega do lado Tu vai soprar um pouquinho mais Tu vai conseguir subir a nota Tá? Ah, mas eu tô muito alto Tu vai Tu vai saber como baixar a nota Então isso é muito importante, gente Muito importante Ah, senhor Mas eu tô começando Ok Mas pelo menos Tu vai ter a consciência Que tu tem que ter uma coluna de ar bacana Tá? Pra te tocar o boé Afinação Depois a gente pega Vai pegar o afinador Trabalha ela bonitinho E isso que vocês estão fazendo agora Vai ser muito importante Pra aula de amanhã Que é a aula de vibrato Tá? O Gustavo sabe o quanto Que eu já incomodei com vibrato Né? Isso é muito importante Muito importante Então levando A gente tá com uma hora e dez de aula Então levando tudo Que a gente pegou até agora Tá? Eu quero que se vocês quiserem anotar isso Vocês podem anotar Bem tranquilo E a partir de agora Eu vou querer ouvir um pouquinho De cada um de vocês O que vocês estão estudando Tá? Estão fazendo um exercício Estão fazendo um concerto Alguma coisa assim Eu quero que vocês toquem pra mim Pra me ouvir E também pra saber Qual a técnica que você já tem Tá ok? Então se vocês quiserem anotar Vocês têm dois minutinhos Pra anotar Enquanto que eu busco Uma água pra mim Tá bom? Já volto Tchau! 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 Amém. 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 O sexto. A metamorfose. Gosto muito. Eu gravei as duas. Chegou a ouvir. Não vou lembrar. Tá no YouTube? Uhum. Tá no YouTube. Vou ver depois. Dá uma olhadinha lá. Ficou bem bacana. Ficou bem bacaninha. Foi num... Um projeto que tinha aqui em Gramado. Daí eu peguei e gravei ela. Ficou bem legal. Bem legal mesmo. Então tá, gente. Quem é que quer ser minha primeira vítima de hoje? Hahaha. Olha que eu vou escolher, hein? Ninguém se candidata? Ai, ai, ai. Filma, então. Então vai. Bora, Gustavo. Vai tocar a metamorfose? Tá. Só vou ter que dar umas pausas para baixar a partitura aqui. Que eu tô lendo no PC. Hahaha. Ah, não tem problema. Tu não decorou ainda? Você tem que tocar de corda. Hahaha. Já tô. Enquanto toca eu vou pegar a minha aqui. Que, na verdade, não preciso nem me esforçar muito. Tá na mão já. Hahaha. Hahaha. Pode começar. Tchau. 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 Muito bem. Muito bem. Não sei se tem a última nota aí, mas... Não, não. Consegui ouvir. Tudo bem. A internet agora tá bem estável. O que que é essa peça? Tu quer contar um pouquinho para nós o que que é essa peça? Olha, eu sei bem por cima a história. Uhum. Tu quer contar um pouquinho ou tu quer que eu conte? Pode contar aí, mano. Não sei muito. Tá. O que... Essa peça é chamada Seis Metamorfoses de Ovidio. Tá. Ela é do compositor Benjamin Britten, que é um compositor que aqui... Ele é compositor contemporâneo. E ele pegou as metamorfoses, tá? Lá do período grego, que são várias metamorfoses. E pegou Seis e fez essa peça. Tá. Tem a Pan, que é a primeira, essa que o Gustavo tocou pra nós. Depois tem a Phaeton, Iobi, Bacchus, Narciso e Aretuza. Todas elas têm uma história e tem um porquê. O Pan... Você já ouviu... Com certeza vocês viram aquele filme Nárnia. Vocês já viram? Pelo amor de Deus, diz que sim. Quem não viu Nárnia aí... Levanta a mão aí. Não viram? Meu Deus, sério! O que que é o filme Nárnia? Ele tem um rapaz lá que ele tem as pernas de cabrito e o corpo é de um homem, tá? Então, o que que é o Pan? Ele é uma criatura mitológica. E nessa metamorfose aqui, o Pan, ele tá na floresta, que é onde ele mora, tá? E tem a Cyrix, que ela é uma ninfa. Ela é uma ninfa muito bonita, tá? E ela tá na floresta. E o Pan vê a Cyrix. E ele se apaixona de uma forma tão grande, tão profunda, que ele tenta chegar perto dela. Mas ela se assusta. E ela foge floresta adentro e o Pan fica correndo atrás dela. Então, e chega um momento, assim, que tá tão... Ela tá tão assustada que ela pega e cai. E ela pede aos deuses, tá? Que, assim, por favor, me salvem, me salvem. Porque tem uma criatura atrás de mim. E o que que o Deus faz? Ele pega e transforma a Cyrix em um monte de taquarinha, bambuça. E o Pan vê aquilo acontecer. E essa é a metamorfose. Que ela deixa de ser uma ninfa e se transforma numa planta. E o que que o Pan, na sua loucura, assim, no seu desespero, ele vai lá e corta as taquarinhas. E faz a flauta Pan, que é aquela flautinha cheia de taquarinha que é... Entende? Então, essa é a história do Pan. Então, assim, o que que pra mim representa... Isso que o Gustavo tocou agora. Tem momentos que é a Cyrix e tem momentos que é o Pan. Tá? Então, vamos pensar no começo da obra. O começo da obra, pra mim, representa a Cyrix. É assim, bonito. E vai, vai, vai. Sabe onde inicia o Pan, pra mim? Lá no compasso... Ai, não tem o compasso. Lá nos laços tenidos. Lá, 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 lá. Dó, ré. Dó, si, lá. Parece o Pan correndo atrás dela. Tá, 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 tá. Ali parece os cascos do Pan correndo atrás dela. Então, tem toda uma história que tu pode contar através do instrumento aí. Tá? Então, toca toda a parte inicial de novo, Gustavo, pra nós. Até a parte onde entra o Pan. Tem um... Só observação, mas... Tem um filme, tem outro filme que tem exatamente essa mesma história que tu contou agora. Da Ninfa, né? E do... É o Hércules. O filme, aquele... O desenho da Disney. Bem antigo. O Hércules. Cara, esse eu não tô lembrado. Exatamente isso. É o... É o... É o... Atrás da Ninfa. Aí, quando ele chega pra abraçar ela, elas transformam em outras coisas. Em uma árvore, né? Aí ele fica, ah, que droga, não sei o quê. É exatamente essa mesma cena aí. Eu vou anotar pra assistir. Eu vou procurar. É o desenho do Hércules mesmo? É o desenho do Hércules. É o desenho do Hércules. Legal. Vai lá. Toca o início pra nós de novo. Até a chegada do Pan. Tchau. 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 diferente da música, porque ela é muito aberta, ela é uma música que não tem acompanhamento não tem nada, então ela é só isso mesmo então ela é uma música que é uma que pode fazer muitas coisas diferentes nela mas uma questão é muito importante, que é a questão rítmica tá ela não tem misura tu pode fazer como tu quiser, bem simples mas, por exemplo o início o resto tu pode cantar onde tem as fusas, é só tu colocar bem que são fusas mesmo tu pode sim cantar, tu pode ralentar pode fazer como tu achar que tu tá conseguindo te expressar mas em certos momentos onde tem fusa, realmente tem que ser mais rápido tá, onde são semicolcheias, tem que ser semicolcheias em relação às fusas porque senão fica uma coisa muito confusa tá, lá no final tem bastante disso eu vou te explicar bem agora mas foi muito bom tá, a parte final do laço sustenido ali é só uma questão técnica tem que estudar um pouquinho vamos agora para os laços sustenidos cuida bastante tá, que ali a métrica desses laços sustenidos quantos laços sustenidos tem na primeira vez quantos tem na segunda vez e quantos tem na terceira vez lembrando aí é o Pan se aproximando da Sirius então tu tem que ser todos bem curtinhos tá, bem curtinho mesmo te imagino um cavalo com ferradura caminhando nas pedras tá não vai fazer pá, 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 pá não é tá, 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 tá tu pode acelerar sem problema nenhum mas a quantidade de notas tem que ser exata tá bom? vai lá tá, tá, tá tá, tá tá, tá essa eu nunca gostei de contar não, tranquilo essa é super tranquilo vamos pegar desde a primeira a primeira é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 7 tá a segunda vez que aparece a sequência de laços sostenidos pensa que tu tá ele tá até escrito, tá é um acelerando, escrito mas embaixo tá escrito acelerando mesmo então é só tu fazer nove notas bem tranquilo acelerando, escrito e embaixo escrito acelerando ainda tá, a outra parte é mais fácil mas esse final pari, parari, parari, parari pari, pari, pari aqui tu tem que pensar 3 mais 4, mais 3, mais 2 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 1, 2 é só tu pensar num ralentando é um ralentando escrito então só tu tem que sempre tocar a quantidade de notas certas o resto tá certo e o final tá parirá ali tem que ser fusa mesmo é rápido não pode ser não é não é tá faz só esse final mais uma vez pode ser um pouco mais lento aquele se faz se faz ó parari, parari tari, tari, tari tari, 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 tari e do nos primeiros lá ali não 1, 2, 3, 4 no quinto pentagrama por favor finns isso Isso, só que sustenta Falar Falar Ali tu sustenta, porque pensa que é uma É uma colcheia pontuada Mais ligada a uma semicolcheia Então tu pode sustentar mais Falar Mais uma vez esse mesmo ponto, por favor Isso é difícil de fazer É difícil Estuda e me mostra ele amanhã certinho Continua, por favor Lembrando que o primeiro é uma cestinha Escrito um seis embaixo Lá, sol, fá, lá, si, lá, sol, fá, mi, ré Aqui tu pode ralentar um pouquinho Meu nosso canino com certeza não vai ser Porque tá grudando, não sei qual chave que é Eu sei qual é, depois eu te explico Eu sei direitinho qual é O meu tava grudando igualzinho Vai lá Fermata Mesopiano Mi, fá, sol, lá, si Lá, sol, vai, mi, fá Tá? Fermata ali Mesopiano Tá? Pra tu ir pro piano que vem depois Pra tu já começar a fazer essa amplitude De forte, mesopiano e pianista Ótimo 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 Agora tu vai tocar Mi, ré, mi Fá, mi, ré Fá, mi, fá, dom, mi E vai ser o máximo que der até o fim Mas lembrando, são fusas Tá? Vai lá Ré-me 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 no final Opa Isso, e bem curtinho Pari E forte O mais forte que tu conseguir Porque nesse momento, o que é? É a Syrix fugindo do pan Ela tá desesperada no meio da floresta Se debatendo nas árvores Tropicando, se desesperada Fugindo do pan E agora, vem o pan distante dela Como se fosse um eco de tudo que tu tá fazendo agora Vem esses próximos seis lá sustenidos Vai lá Listo Pra terminar Esse final aqui, ó Eu vou te dar três versões, tá? Vou te dar três versões desse final aqui, ó Vocês estão conseguindo acompanhar a partitura, gente? Postei agora pra vocês? Sim Tá, maravilha Esse final tem várias versões A primeira é a que eu gosto Tá? Eu vou sempre falar a primeira é a que eu gosto Depois eu te falo as outras versões dos outros professores Eu gosto assim, ó Pariram E morre seco Pariram O que que é isso? São três notas da flauta pan Tá? Ingo Goritsky Ele gosta assim, ó Pariram Silêncio Tá? O Peter O Peter gosta exatamente como tá escrito Pariram O Christopher Na verdade a minha versão é uma imitação da versão dele Porque eu me espelhei muito no Christopher Então é Pariram E a versão do Fernando Gualda É como tá escrito também Pariram Então escolhe qual que tu acha que vai te convencer mais De que isso sim é o final Pensa bem Aqui Toda essa parte que tá vindo aqui Tá? Até essa parte do trinado É a Sirix fugindo do Pan Desesperada Tá? Aqui é o Pan ao longe Tentando se aproximar da Sirix Tá? A metamorfose aconteceu aqui Então quando o Pan chega E encontra a Sirix É essa parte aqui Que ele dá um grito de desespero Ele tira ela do solo E termina a música Então isso aqui é muito bonito Dá pra te pensar em 500 formas diferentes de tocar Essa é a minha versão Tá? Que não necessariamente tem que ser a tua Porque essa música é muito livre Mas eu gosto dessa versão Tá? Vai lá Tu que tá com a mãozinha erguida aí Fala aí, Gustavo Ah, é? Faz tempo Faz tempo Não, eu tô deixando falar, né? Esse fim Eu acho que Pra mim Pelo menos faz mais sentido Nessas três últimas notas Um pouco mais rápido E não tão rápido Mas não tão lento Porque Se parar pra pensar Ele não tá fazendo assim Ele tá fazendo mais rápido Tipo Com a flauta Então tá passando um pouco mais rápido É, tu pode pensar em assim Ele tá sofrendo pra caramba Ele junta a flauta Tororim Sabe? Ele tá sofrendo pra caramba E junta a flauta Entende? Então tem várias maneiras De tu pensar Como tu gostaria Que esse final O importante, gente Importante Isso vale pra tudo Na música Importante Ela primeiro Tem que convencer Vocês O que vocês estão fazendo Se a música Faz sentido Pra vocês Vocês vão conseguir Convencer as pessoas Que aquilo faz sentido Tá? Então assim Se eu falar pro Gustavo Não Tu vai fazer Parari E o Gustavo Chega na hora de tocar Vai tocar Parari É, não era o que eu Mas tudo bem O professor me disse Que era assim Não O professor vai aconselhar E vai te dar caminhos Pra tu entender Que aquilo é o certo Ou Não é o certo Tá? Isso aqui é uma música Contemporânea Ela tem várias possibilidades De tu fazer Entende? Então é diferente Do que um Mozart Que sim Isso eu vou pegar no pé De vocês Até encher o saco Tá? Mas isso aqui É uma música Então ela tem Várias possibilidades Por isso que eu sempre Gostei muito Dessa música aqui Por quê? Eu consigo tocar ela E não tem um jeito certo Um jeito errado Tem o jeito que nos convence mais E o jeito que nos convence menos Só a questão ritmo Que eu falei anteriormente Que é muito importante Né? Mas Gustavo Como te convencer Esse final Pra mim tá bacana Tá? Agora a gente vai fazer o seguinte Agora que eu consegui abrir a partitura aqui Porque antes tava meio chato Pra quem tava Quem tava assistindo E não tava tocando E não tava conseguindo acompanhar Agora o Gustavo Agora o Gustavo vai tocar do começo Até a parte Do Pan Esse começo aqui Eu não consigo circular até o fim Mas esse começo aqui Até chegar Essa fermata aqui É a Sirix Tá? Aqui em diante é o Pan Toca pra nós Gustavo Então agora do começo ao fim Por favor Mas pensando Toda vez que chegar na parte Eu vou dizer qual é o personagem Que tá interpretando Só pra vocês entenderem Tá bom? Vamos lá Pode começar Gustavo Do começo por favor Tchau Até aqui é limpa, gente Agora começa o Pan Foi uma menos Pensa comigo assim 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tô de olho, hein Tô de olho É, eu não consegui contar Foi muito bem Foi muito bem Agora, essa parte aqui Tu tocou muito bem Tá, tá muito bom assim A única coisa que tu tem que resolver Aqui agora, tá Pensa que é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 1, 2 Memoriza isso 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 1, 2 Pararim Ou Pararim Tá Aqui, se tu quiser Se tu quiser representar Calma Vai fazer Pararim Se tu quiser representar Tensão Tararim Tá bom? Nossa, foi muito bem Foi muito bem Continua do Lá, sol, vá, sol, lá, si, dó Si, lá, sol, vá, mi, ré Essa formata é importante Tá Essa formata é importante Meu, dá, si, rá, rá, rá Pararim Por quê? Por que que ela é importante? Porque aqui vai começar Acontecer a metamorfose, tá Então é super importante Que tu toque Isso daqui Bem expressivo Tá E E tem aqui Realmente uma pausa Dramática, tá Mi, vá, sol, lá, si, lá, sol, vá, mi, fá Pararim E lembrando, né Tem um sempre crescendo E acelerando a partir daqui É muito importante Vai lá Dramática Listo Uma coisa, só um detalhe Que eu acho que pra ficar Mais expressivo E mais dramático isso Olha aqui E até aqui E me diz o que tu pode fazer Pra ficar mais gritante É um desespero, pensa que é um desespero isso Tá, o que que pode Acontecer aqui, o que que pode fazer aqui Pra tornar isso Mais dramático Não sei, eu manetando talvez Não, crescendo Pensa que tu tá em fortíssimo Lá, dó, ré Dó, dó Vianíssimo Aí tu vai terminar Isso dramático Pensa nisso aqui Ópera Ópera Finais de ópera Por exemplo, Otelo Termina com aquele final Extremamente dramático Tá É isso aqui Otelo Pensa que O amado morreu no colo Ela morreu no colo Ele passou a ópera inteira Tentando convencer ela Que ele era o amor da vida dela E chega no final Quando eles estão juntos Ela morre Sabe É uma coisa extremamente dramática É a mesma coisa que acontece aqui Ele se apaixona tanto por ela Que chega E ele encontra ela Ela simplesmente some Desaparece Sabe E é uma coisa muito dramática Então tu pega e faz esse Lá, dó, ré Bem Aqui ó Fortíssimo Tá E tu vai crescendo até o ré grave E termina em pianíssimo Aí tu vai convencer as pessoas De que vale a pena escutar esse Esse breathing Tá Vai mais uma vez ali Lá, dó, ré Por favor Isso Isso Ótimo Eu gosto de um pouquinho mais lento Esse lado ré Tá Mas se pra ti convence assim Tá ótimo Não tem oposição Tá Eu quero que tu toque ela amanhã de novo Tá Do começo ao fim Daí Pensando em todos esses detalhes Que a gente conversou hoje Principalmente ajustando bem Essa parte aqui Que é a parte mais complexa E mais difícil dela Né Então E eu E essa parte aqui Que tem O acelerando Que é muito importante Que esteja bem limpinho também Tá E tu tem alguma outra metamorfose Que tu queira tocar amanhã pra nós Ainda não Mas Posso dar uma olhada em outra Ok Então Então tu vai tocar essa aqui Ó Jesus Tá Vou tentar Eu te dou Duas opções Tu pode tocar essa Ou Esta Ah Essa aí eu apanho Uma troca ali Ó Vou ver Não Incrível né gente Que essa daqui Parece ser mais fácil Do que a outra Né Mas não é Não é Essa aqui é mais difícil Essa é bem mais difícil Então Eu aconselho a tocar essa daqui Tá Cadê ela Aqui Por quê Lá Fá Dó Ré Si Fá Sol Mi Si Dó Lá Fá Fararadiraró Tiraradiraró 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 Tiraradirarar Ela é muito bonita Funciona muito bem Tá Tem aqui no meio Aqui por exemplo Traradiraró Tiraradiraró Não é difícil Impressiona Porque é rápido Mas não é difícil Já essa daqui, que é a Niobe, essa daqui é muito expressiva. Ela tem cinco bemóis, ela é muito expressiva e tem muita troca de bemol no meio. Ela é bem chatinha de tocar, tá? Então, Gustavo, escolhe uma das duas e toca só a primeira parte, tá? Só a primeira parte. E amanhã também a PAM, bem certinho. E não esquece de gravar as escalas pra mim. Escolhe três escalas, grava e manda no meu WhatsApp, tá bom? Maria Clara, quer tocar pra nós? Sim. Bora. O que que tu vai tocar, meu? Não sei, eu queria que fosse a experiência, o de Nônio ou o Marcelo. Não, não sei. Escolhe, eu tô com os dois prontinho aqui, ó. O Binone tá aqui e o Marcelo tá logo mais embaixo. Escolhe qual que quer que eu abro aqui e a gente começa, tá? É, então eu volto pelo Marcelo, então. Ok. Aqui, Ré menor. Primeiro movimento, isso? Uhum. Ok. Vamos direto pra parte do Alboé, que está aqui. Primeira coisa, vem a pergunta mais difícil de todos agora, tá? Eu gosto de incomodar os alunos, mas isso é importante. Me fala um pouco sobre a obra. Quem é Marcelo? Fica de tema de casa pra amanhã, tá bom? Olha, tá bom. Pode ser. Não, o mais importante é saber, assim, Marcelo, qual é o período que ele viveu? Qual é o estilo de música que a gente vai estar tocando? Tá? E já tá bem explicadinho aqui no nome dele, né? Tá aqui o período que ele viveu. Ele viveu no período barroco. Barroco, então é uma música com características barrocas. A gente não pode tocar ela pensando em... Barroca é extremamente o oposto do que o Gustavo tocou. O Gustavo tocou uma obra totalmente livre, e tu vai tocar uma obra que não é totalmente livre. Ela tem um estilo e ela tem coisas muito características do período. Trinados, apojaturas, etc., que a gente vai trabalhar agora, tá? Então, vamos lá. Pode começar. Eu vou querer que tu toque a primeira parte até aqui, esse compasso aqui, tá bom? Depois a gente segue o restante. Até o dó aqui. Ah, tá. Até o compasso 12, tá? Tá. Pode começar. Pode começar. Passa aí de novo. Claro, claro que sim. Eu não sei se tá saindo bem, daí fica... O áudio aqui pra mim... Eu não sei como é que tá chegando o áudio pra vocês. Pra mim, tá chegando um pouquinho cortado. Tá. Não sei se... Tá. Tá. Mas pensa nesse começo, tá? Vamos pensar nesses primeiros... Esses primeiros dois compassos que tem aqui, tá? O que que é essa primeira nota? Ré. Tu tá chamando as pessoas pra te assistir. Ré. Ré, mi, fa, mi, lá, u, lá, sol, lá, mi, fa, ré. Tá? A primeira nota é só aquela nota de chegada. Ré. Ré, mi, fa, mi, lá, u, lá, sol, lá, mi, fa, ré. Tá bom? Lembrando, aquele fá, o fá da resolução, né? No caso, é o segundo fá que aparece na música. Segunda posição, né? Lá, sol, lá, mi, fa, ré. Usando a segunda posição, né? Lá, sol, lá, mi, fa aqui e ré. Não usa fá forquilha, tá? Agora tu tá com um instrumento bom. Tu não precisa usar recursos pra... Utiliza realmente o fá segunda forquilha. E eu não sei qual é o material que tu tá usando. Esse aqui, ele tem bastante ligaduras. É, o meu não. Ele, na verdade, ele... Essa primeira parte, ele não tem a ligadura no... Ré, mi, fa, mi. No... Ré, mi, fa... Tá. Eu vou te pedindo como... Eu vou te pedindo como tá. Tá? Essa edição aqui... Deixa eu até ver se tem o nome do rapaz aqui embaixo. Não, não tem. Mas essa edição aqui é uma edição que eles já colocaram apogiaturas, que nem tá mostrando aqui. Aqui também, né? Eles já colocaram vários detalhes, assim, como auxílio, né? Essas ligaduras eles também colocaram de propósito, tá? Porque... Pão, 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 pão. Sabe? Eles colocaram vários detalhes já pra auxiliar. Isso é a única coisa do período barroco que é um pouco delicado de falar, porque não existia nada disso escrito. A partitura tava escrito tudo separado, sem apogiatura, sem nada. Então, ficava muito a caráter do músico, do instrumentista, se ia colocar aí som ou não. Eu, quando trabalhei com os meus alunos, eu fiz como tá nessa partitura. Eu fiz tudo ligado, até por questão de facilitar. E tem vários detalhezinhos ali que é até interessante estar ligado, tá? Mas daí, eu acho que agora, pensando agora no festival, a gente poderia trabalhar essa. E depois tu vê se tu quer continuar com a tua. Porque eu acho bonitinho, tá? Pão, 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 pão. Pá, da, 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 ding, dong. Funciona bonitinho Eu não sei como é que o som tá chegando aí pra você Tá chegando bom? Oi? Tá travando As notas rápidas dá pra entender melhor Mas quando é mais lento, corta bastante Tá, não, bom saber Bom saber Eu tô achando que a gente vai trabalhar bastante Por gravação de vídeo, tá? Vocês gravam e me enviam Daí amanhã a gente faz a avaliação durante as aulas Mas não tem problema não Isso daí pode acontecer Eu tô fazendo testes constantes aqui De internet E a minha internet, ela tá bem estável Mas também depende muito do programa Não sei como é que é esse programa em relação à música Mas vamos se ajustando, tá? Então tá, vamos lá Maria Clara do começo, mais uma vez, por favor Se tu quiser copiar as ligaduras que tem aqui na tua partitura também Bem tranquilo, tá? Daí depois a gente pega e vai ajustando Tá bom? Pode começar Isso Tá? Segunda parte Ok, ok, ok Cuida Um detalhezinho, tá? Tu começou Então tu começou nesse ritmo E tu terminou Cuida pra não correr Metrônomo E tenta manter esse mesmo andamento até o fim Pensar nesse Isso é muito importante Muito importante, tá? Vou querer que tu toque mais uma vez Cuidando com o ritmo E a gente já pode começar a adicionar algumas coisas Principalmente lá no compasso 11 Que é aqui Esse trinado aqui é muito importante Ele tem que acontecer É muito característico do período barroco Sol Lá Fá Mi Ré 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 Tá bom? Se tu puder tocar só esse trinadinho pra mim Eu te agradeço Pensando em começar com a nota superior Trinado barroco Fá Mi Ré 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 Tá bom? Toca só uma vez isso pra mim Fá Mi Ré 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 Tá bom Tá aí, tá bom Tá Fá Mi Ré 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 É, eu tô fazendo acompanhamento aqui com a minha internet Cara, minha internet tá bem boa Se a Camille tivesse se inscrito Né, ela podia tocar também Ela podia tocar a mesma coisa Sim, eu até pensei em chamar a Camille Eu também Eu não sei se eu não vou fazer isso pra amanhã Eu até ia falar contigo Não sabia se ia dar pra chamar ela Mesmo ela não tendo se inscrito É, eu vou falar com a Dilson Que eu acho que é o mais O mais indicado A gente falar com ele E daí ver se tem essa possibilidade Né, mas seria interessante Porque como a Camille também tá trabalhando O O O Marcello O Marcello não Ela tá no Albinone agora Seria interessante ela Ela participar Né Ó, mas vamos lá Voltou, Maria? É do trinado, né? Isto, vamos aqui no compasso 11 Tá Fá, mi, ré Aqui, ó Tá escrito Fá, mi, ré Tu vai adicionar um ré Ré Como se fosse o trinado do ré Só que em vez de tu começar o trinado no dó Ó Vai adicionar um ré Como início do trinado A gente chama de trinado Com a nota superior Tá? O trinado real É o que a gente começa com a nota real Trinado com a nota superior É o que começa com a nota superior Então Fá, mi, ré 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 Tá bom? Tá Toca uma vez, por favor Isso Fá, mi, ré 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 Isto Isto Agora tu vendo aqui Desde o Lá, si, dó, dó Ré, ré Mi, mi, fá, fá Ré, ré Mi, mi, fá, fá Sol, sol Lá, fá, mi, ré 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 E esse trinado Apesar de ele ser uma posição bem chata De fazer no oboé Tá Porque ele tá aqui E tu tem que fazer o trinado com Tu vai ter que adestrar o teu minguinho Pra fazer nessa velocidade Mas ele é muito importante Porque tu vai usar em muitas coisas Essa mesma técnica Então vale a pena tu estudar Ré 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 Tá bom? Então vai uma vez, por favor Lá, si, dó, dó Ré, ré Mi, mi, fá, fá Ré, ré Mi, mi, fá, fá Sol Lá, fá, mi, ré 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 Isso Lembra de começar com a nota superior Lá, fá, mi, ré 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 No caso teria que acrescentar um rézinho Aqui Como nota superior Do trinado Tá Tá bom? Mais uma vez Faz só aqui Fá, mi, ré, ré Ré, ré Ré Isso Agora foi muito bem Agora pega Sol Lá Fá, mi, ré, ré Ré, ré Isso Isso, isso Muito bem Muito bem Agora sim Eu quero que tu toque aqui Do compasso 7 Até aqui Como resolução final Da frase Começa Ré Ré, mi, fá Ah, vai do começo Acho que vale a pena Vale a pena Tá Pensa que o É, vale a pena E aqui Eu te digo pra tu tirar Esse piano E colocar um mesopiano Tá Por quê? Aqui é a anunciação Da tua primeira frase da música Então em vez de tu pegar Ré, ré, mi, fá, mi, lá Lá, sol, lá, mi, fá Ré Ré, ré, mi, fá, mi Mesma coisa Não, fica meio chato Então começa Ré, ré, mi, fá, mi, lá Lá, sol, lá, mi, fá, ré Depois Ré, ré, mi, fá, mi, lá Lá, sol, lá, mi, fá, ré Fá, sol, vá, vá, mi, mi, lá, lá, mi, lá, mi, ré Daí tu vai crescendo Tá Então esse início Tu realmente coloca um mesopiano Tá Toca um pouco mais E aqui sim tu começa com um piano mais delicado Tá Pode começar, por favor Tá Posso tocar de novo? Pode, claro Pode começar do começo, por favor Tá Pode começar do começo, por favor Ótimo, muito bem Muito bem Foi muito bom Muito bom Agora eu vou querer que tu continue Eu quero que tu estude isso tudo pra amanhã também, tá Lembrando que aqui Tá Aqui Toda intensidade que tem aqui Até aqui Tá tudo no piano Aqui sim tu começa a crescer E tu chega até um forte Pra terminar essa primeira parte da música Eu gosto de começar a crescer antes Até eu começo aqui piano Aqui mesopiano Tá Aqui mesoforte E aqui sim começa a crescer Até terminar no forte Então se tu quiser anotar isso na tua partitura Eu acho que vai te ajudar bastante Tá Aqui piano Tá Aqui no Fá, sol, fá, fá, mim, mi, lá, lá Tu pode colocar um mesopiano Depois Aqui tu coloca um mesoforte Tá Crescendo pra forte Tá Tá Beleza Agora Vamos seguir Essa aqui é uma parte Uma parte muito interessante Eu gosto muito, tá Ré, ré, fá, fá, lá, 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 dó, dó o que que essa parte tem aqui de interessante olha só ela tem uma escala descendente aqui aqui tem um dó sim aqui si lá sol então tu vai tocar sempre apoiando aonde está a tua escala porque essa música poderia ser escrita assim ré, dó, si, lá lá, sol, sol, fá mas daí o que eles fizeram? eles botaram esse monte de nota como preenchimento se fosse período romântico não teria problema nenhum ré, dó, si, lá uma frase bonita mas como é período barroco lembrando que os instrumentos barrocos eles não tinham todo o preenchimento que os instrumentos românticos têm o que que isso quer dizer? te imagina só um cravo o cravo é não tem o som no piano que sustenta então o que que ele tem que fazer? ele tem que preencher isso acontecia pra todos os instrumentos tá? então assim o que que eles fizeram? pegaram a linha melódica e preencheram com um monte de notas ele ficou bonito pra caramba é, é verdade ficou bonito pra caramba então tu vai tocar até se tu quiser pegar depois de circular onde está a linha melódica só pra tu sempre dar uma ênfase em cada uma tá? já começa estudando certo começa estudando certinho do começo já porque se não depois ah, pois é aqui tinha que apoiar mas eu não eu tô tão acostumado a apoiar ali não começa apoiando certo tá pronto o trecho, tá? toca uma vez pra Inésia vir desculpa desculpa isto agora eu vou querer que tu exagere tá? eu vou querer que tu toque Ré, Ré, Fá, Fá, Lá, Lá Dó, Dó, Zí, Si, Mi, Mi, Sol, Sol, Si, Si tu não vai tocar assim tá? mas eu quero que tu exagere agora pra tu me mostrar que tu entendeu essa concepção da da, da, dessa linha melódica tá? vai lá tá é, é exagerar, né? é exagerar mesmo é isso é ser meio que estoura a nota mesmo tá? só pra mim entender só pra mim ver que tu entendeu tá bom? listo agora toca normal por favor a mesma coisa isso continua é isso ok ok esse trecho é a mesma coisa tá? que eu te falei antes olha só Dó Ré Dó 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 Lá Lá Mi Fá Fá Si E o que eles fizeram? Encheram de notas Dó 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 Ré 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 Sempre com a nota superior, tá? Lembrando, dó, mi, fá, sol, fá, mi, mi, fá, fá. Tá? Nunca começa com a nota real. Vou ver se a internet ajuda, eu vou tocar uma vez pra ti. Água. Pensa sempre, e outra coisinha super importante, sempre, sempre, sempre a coluna de ar no lugar, tá? Claro, eu não sei se é a tua palheta, envolve uma técnica completamente diferente. Eu não sei se é a palheta, eu não sei se é a tua coluna de ar, mas eu ainda sinto o teu som um pouquinho estridente, tá? Em relação a, por exemplo, o som que o Gustavo tava tocando antes, tá? Mas isso é só uma questão de técnica e também o gosto pessoal. Daqui a pouco tu gosta do som, mas assim, não tem problema nenhum. Mas eu acho que tu poderia buscar um som um pouquinho diferente, uma maneira de tocar um pouquinho diferente pro som não sair tão in, sem mais on, tá? Por exemplo, eu, não que isso seja ruim, não, pode ser alguma, mas é só uma construção de ter uma outra relação de som com o que tu tá tocando. Eu, particularmente, gosto mais, tá? Por exemplo, em vez de tocar... Ah, são dois tipos de som completamente diferentes. Não que um é mais feio, não, que um tem mais harmônicos e outro menos harmônicos. Eu acho que tu pode, sim, ter um som mais aberto, mas com bastante harmônico. Onde eu quero chegar? O dia que tu for tocar com a orquestra, se tu tiver um som com poucos harmônicos, o som vai ficar aqui em ti, ele não vai projetar e não vai atingir quem tem lá na plateia, tá? O dia que tu tiver um som grande, com bastante harmônicos, tu vai conseguir atingir a última pessoa da plateia. Por exemplo, tu vai tocar e tem 200 pessoas assistindo. Tu vai querer que a última pessoa que esteja lá atrás, escondidinha, sentada, te escute também. Da mesma maneira como a pessoa que está na primeira fila vai te escutar. Então, é essa busca por harmônicos que tu vai precisar construir agora. Com um novo instrumento, com uma nova maneira de soprar, daqui a pouco usando mais a coluna de ar, usando mais essa caixa acústica que tu tem na boca, pensando em... Isso é muito importante. Vamos usar de relação um canto, tá? Se eu for cantar com a garganta, vamos dizer que a gente está cantando o Marcello, tá? É a mesma nota, uma nota fazendo essa caixa acústica dentro da tua boca. Isso vai te ajudar muito a ter um som muito bacana. Muito bacana. Ainda mais com esse sentimento que tu está agora, que é sensacional, tá? Sensacional. Então, uma pergunta. O outro aboé está com outro aluno lá no projeto? Eu não sei. Eu só devolvi ainda. Não sei para quem foi. Porque como o Augusto está participando, o Augusto até agora está aprendendo do aboé lá no orquestra. Então, ele recebeu o outro. Agora, vamos ver para quem vai o Yamaha. Que legal. Que legal. Que bom, não? Porque eles vão fazer um projetinho. Que legal. Vão ver o que depende de problema, assim, alguma coisa assim. Que bacana. Eu fico feliz que vocês estão conseguindo adquirir instrumentos. Isso é ótimo. Ótimo. Ainda mais um aboé de qualidade, assim. Porque é um instrumento que relativamente tem um preço bem alto, né? Mas fico muito feliz. Fico muito feliz mesmo. Então, pensa nessa relação de sonoridade, tá? A gente pode até pegar aqui. Em vez de a gente seguir no conceito, a gente pode trabalhar esse começo aqui, pensando nisso que a gente está falando agora, tá? Em vez de pensar no som. Tá? Tararirara. Tirarirarirarira. Pensa. Ororiroror. Tirarirorirarirar. Tá? Porque é muito importante tu saber essa distinção de um tipo de som e outro tipo de som. Tá? Maria Clara, a gente está tocando aqui tal coisa. Tu tem como fazer um som... Um som mais aberto vai que o maestro pede. Não, eu estou gostando, mas eu queria que tu fizesse assim. Tu vai saber como chegar a como o maestro quer. Tá? Nós, músicos, tocarmos como solista, a gente tem toda a liberdade do mundo. Eu vou e quero tocar o marcello com o som de marreca. Não tem problema. A gente é solista. O maestro não vai se opor, né? Não que tu esteja tocando assim. Não é isso que eu quero dizer. Tu quer dizer que, assim, se a gente... Não importa como a gente chegar tocando, o maestro vai gostar. Tá? Agora, se a gente está tocando na orquestra, vai chegar o dia que ele vai dizer não, mas eu não quero esse som. Eu quero um som assim. E daí tu vai ter essa maleabilidade de tu conseguir fazer esse som. Tá? Sim. Então, eu acho que é importante tu conseguir essa distinção. Então, tenta agora fazer esse início do marcello com um som mais escuro, mais harmônicos que tu conseguir. Como que eu vou chegar até lá? Pensa no O, caixa acústica, caixa dentro da boca, O. E muito ar. Muito ar, tá? Canta uma vez ele pra mim. Eu já gostei muito mais. Muito mais. Muito mais. Tá? Eu quero que tu cante ele uma vez pra mim. Canta. Não precisa ter vergonha. Só canta. Fala só as notas. Ré. Ré. Ré mi fa mi la. Lá sol la mi fa ré. Ré. Ré mi fa mi la. Lá sol la mi fa ré. Agora imita uma cantora de ópera. Ré. Ré mi fa mi la. Lá sol la mi fa ré. Ré mi fa mi la. Lá sol la mi fa ré. Isso. Tenta fazer mais ainda. Rá. Rá. Tenta mais ainda. Exagera. Ré. Ré mi fa mi la. Lá sol la mi fa ré. É muito mais afinado. Agora faz a mesma coisa no boé. Em vez de tocar o boé pensando em ré ré mi fa mi la. Pensa em ré ré mi fa mi la. Lá sol la. Quando tu faz isso, tu automaticamente tu abre a tua garganta. E aí é só tu colocar a caixa acústica da boca. Tu vai conseguir tirar um som muito bonito. Tá? Tenta uma vez, por favor. Tenta uma vez, por favor. É outro boé. Muito bem. Foi muito melhor. Muito melhor. Eu devia ter gravado a primeira vez e agora pra te ver a diferença. Muito melhor. Muito melhor. Tá? Não pensa em só soprar. Pensa em soprar pensando em tudo isso que tu... Todas essas informações que tu teve hoje. É muito difícil a gente fazer um festival quatro dias. Eu vou te botar um monte de informação e te vira, sabe? Então, assim, tenta anotar. Tenta gravar se tu quiser. Tenta porque isso realmente é muito importante. Muito importante, tá? O boé é um instrumento que tem um som muito delicado. Tu consegue fácil, fácil, fácil perder o foco do som dele. Mas quando tu achar, vai ser tão lindo. Tão lindo. Que as pessoas vão dizer assim. Ai, por que que eu não escolhi esse instrumento pra tocar no meu casamento? Entende? Porque realmente o som é maravilhoso. Maravilhoso. Tá? Sim. Vamos continuar agora? Vamos lá embaixo, onde que a gente parou. No ré, ré, fá, fá, lá, lá. A gente já foi. Aqui. Fá. Fá, sol, lá, sol. Dó, sol, mi, sol. Si, si, lá. Pensando nisso que a gente trabalhou até agora. Na questão do som. Pensa no som. Muito no som. Tá? Eu sei que tu vai estar... Porque tu já deve estar estudando isso aqui há algum tempo, né? Uhum. Mas se manda, assim, há algum tempo? E aí faz pouco tempo. Tá, mas tu conhece a música, né? Tu conhece a música. Então pensa nela agora como a maneira de... Como tu vai querer tirar o som através dessas notas que estão aqui. Se tu tiver que ficar pensando muito nas notas que estão escritas, a gente volta pro trecho anterior. Não tem problema nenhum. Mas eu quero que tu toque ela na mesma qualidade de som que tu tava tocando antes. Tá. Porque tava tocando maravilhosamente. Agora, quando a gente parou, tava lindo. Tá? E eu quero que tu toque nesse mesmo formato bonito aqui. Não perde esse foco do som, tá? Tá. Senão eu vou te botar a tocar a Gabriel Boé, que eu sei que tu já tocou. Ah, não! Molha a palheta, molha a palheta. Tem problema, tem problema. Eu acho melhor tu estudar esse trecho pra mim pra amanhã. Tá. Tá. E a gente continua... Pode falar. Tá, e a gente trabalha. Não, é que eu tô acostumando com o diafragma e tal. Claro. Eu tô fazendo som e tal. Foi o que eu disse. É muita informação. É muita informação, né? Então, como a gente tá aqui num registro médio, que é um registro mais confortável, vamos tocar mais uma vez aqui do compasso 7 até o 11. Tá? E depois, se sair bem tranquilo aqui, a gente continua. Mas vamos trabalhar esse início aqui. Porque aqui tem bastante notas agudas, que eu vou querer trabalhar bastante contigo a relação de afinação das notas agudas e o timbre delas, tá? Porque o oboé, até a nota sol, é uma maneira de tocar. Nota lá, si, dó, ré, já é outra maneira de tocar, tá? Então, vamos trabalhar aqui. Então, vai ali do compasso 7, por favor. Então, vai ali do compasso 7, por favor. Isso, isso, muito bem, tá? Pensa sempre nesse som redondo. Agora, ele tá começando a encaixar, tá? Essa é a questão dos harmônicos que a gente vem falando até agora. Eu te dei várias possibilidades pra te pensar até amanhã de como que tu pode fazer pra tu conseguir esse som, tá? E essa quantidade de harmônicos dentro do som, tá? Não é, que nem eu te falei antes, não é uma questão da tua sonoridade estar certa ou estar errada. Não, pelo contrário. Sabe, cada oboísta tem a sua característica. A única coisa que a gente tá construindo, tá? Um som com mais harmônicos e que tu tenha possibilidades de tocar com sons diferentes. Isso é muito importante. Tá? Muito importante mesmo. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, assim, pra nós oboístas, tá? Ok. Eu vou querer que tu toque mais uma vez do começo até onde tu parou e pensa bastante sobre o ré, o dó e o ré. E eu quero que tu estude também esse trinado pra amanhã. Tá. Mais rápido. Ré, balalá, ré, balalá. Tá? Não toca. Ré, dó, é, dó, é, dó, é, dó. Não. Ré, dó, é, dó, é, dó. Acelera ele. Até vou praticar isso um pouco agora. Faz uma vez pra mim. Ré, dó sustenido, ré. Mais rápido que tu conseguir, por favor. Ok? Agora eu quero que tu faça com controle. Tá? Faz com controle. Parirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirar. Um... Isso. Ok. Isso. Faz ele sequencial, tá? Sem acelerar, sem nada. Tá? Só pro teu dedo praticar. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Isso. Agora eu quero que tu faça a mesma coisa. E eu quero só que tu ataque o ré pra mim ouvir. E que tu toque mais rápido o trinado, tá? Tá. Listo. Isso. E tu vai acelerando ele cada vez mais, tá? Porque a gente não tá acostumado a fazer um movimento rápido com esse dedo. Esse aqui é muito mais fácil. Porque a gente usa pra comer. A gente usa pra segurar lápis. Um monte de coisa. O dedo do meio é o nosso dedo da força. Tá? A gente tá sempre... Quando vai pegar alguma coisa, aperta ele. Tá? Tá me ouvindo bem aí? Sim. Tá. Então, assim, esse dedo a gente pega e usa ele mais pra força. O dedo anelar, ele é um dedo que a gente também utiliza pra pegar as coisas. Mas o minguinho é o mais... Que a gente usa ele muito pouco, né? Sim. Então, a gente tem que adestrar ele pra ele ter essa velocidade. Naquele caso ali... Que ele feche duas vezes somente, mas que seja bem rápido. Tá bom? Aí tu vai conseguir fazer bem estilo barroco mesmo. O que não pode acontecer no estilo barroco é ser... Isso é muito romântico. Tem que ser mais bruto. Esse é o barroco. Tá bom? Vai lá. Pratica mais uma vez aqui pra mim. Faz de quando tem um metrô na tua cabeça. Tá. 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 Isso. Agora faz de conta que tem uma tercina. Batendo. Aí tu toca. Um, dois, três. Um, dois, três. Um. Eu tô com... Eu tô com... Falei tercina, mas não é. É semicolcheia. Tá. Mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. Isso. Isso. Acelera. Acelera, tá? Faz mais rápido. Pro teu dia a dia acostumando. Quando tu tiver cansada, tu para. Não força mais. Senão vai doer. Tá. Então tu vai... Tu começa... Tu começa... Tá? Faz como se fosse colcheia. Depois pode fazer como se fosse semicolcheia. E vai acelerando ele. Tá? Trabalha bastante isso pra amanhã. E também a questão do som. Agora eu quero que tu me diga qual que foi a tua concepção, tá? De som pra hoje. Bássora, eu entendi que eu preciso fazer isso, isso e isso pra chegar ali. Ô, Bássora, eu não entendi nada que tu falou. Eu quero que tu repita, tá? Porque eu preciso sair daqui consciente que tu entendeu. Vai lá. Eu entendi que é pra eu dar mais apoio no diafragma. Ótimo. E ajeitar mais um pouquinho a minha embocadura pra ele formar esse som harmônico. Tá. Fazer exercício no mundinho, né? E treinar mais um pouquinho o som harmônico. Eu acho que é isso aí. Tá bom. Tá bom. Agora eu vou te dar umas pontas soltas que ficou, que é o seguinte. Como que tu vai trabalhar a questão do diafragma? Não esquece que tu vai deitar hoje de noite. Tá. Vai botar a mão na barriga, tu vai ver o movimento que faz. A barriga segurou pra fora, tu sustenta, respira tudo que tu puder de ar e sopra, se sustentando aquela musculatura. Tá bom? E tu vai trabalhar isso. Depois que tu fizer isso deitada, tu vai tentar fazer em pé. Aí que vem a parte difícil, porque teu cérebro vai dar um nó, assim. Mas quando tu entender isso, vai ser, uau, como que eu não entendi isso antes? Por quê? Tá. Quem faz maratona, quem faz, que tem que ter uma respiração mais constante, uma respiração mais equilibrada, faz esse tipo de trabalho. Nós, como músicos, instrumentistas, que a gente usa muito isso, a gente precisa também fazer esse tipo de trabalho. Porque se a gente só respirar aqui, a gente vai ter uma super oxigenação e daqui a pouco a gente tá bem doido, não vai conseguir tocar nada. Isso é bem costume. Então, trabalha a questão do diafragma, muito. A questão do sopro, cuida com a boca pra não apertar a palheta. E pode ser alguma, não pode apertar a palheta. Eu sei que a palheta alemã, ela demanda de uma maior resistência, porque ela tem mais casca e não tem aquela raspagem longa da palheta americana. A palheta americana, se tu apertar um pouquinho, ela já não sai som. A palheta alemã, ela demanda um pouquinho mais de resistência. Mas mesmo assim, não confunde a firmeza na boca com apertar a boca. Não aperta. Não aperta em hipótese alguma. Porque se tu estiver apertando e amanhã tu pega uma palheta mais leve, tu não vai conseguir tocar porque tu vai fechar a palheta apertando. Sim. Então, tenta buscar um equilíbrio das palhetas, que todas elas sejam parecidas, iguais nunca vão ser, mas que elas sejam parecidas e que tu consiga tocar sem apertar. Porque um bom oboísta, não é o oboísta que toca com palhetas boas. O bom oboísta é que toca com qualquer palheta. E para isso a gente não pode apertar de jeito nenhum. Então assim, não apertando, não apertando, relaxando a boca, só mantendo ela firme para a palheta, para não escapar dos lados. E tu mantendo a palheta no lugar, pensa aí na relação do ar, com a relação do formato da boca que tu vai ter que fazer, e aí sim tu sopra. Tu vai tirar totalmente aqueles harmônicos agudos, tu vai começar a preencher com outros harmônicos que tu vai conseguir buscar, que são os harmônicos que a gente está precisando. Tá. Hoje eu sinto que aqui, eu vou fazer uma demonstração bem boba, uma tampinha, tá? Hoje a gente está sempre em busca do centro do som. Tá? Sim. Hoje eu sinto que tu está tocando um pouquinho acima. O que isso quer dizer? Que está um pouquinho estridente. Se tu tocar aqui, o teu som vai ser super escuro e não vai projetar nada. Se tu tocar aqui, o teu som vai ser super claro e talvez também não projete muito. Então a nossa ideia é buscar um som central, tá? Que tenha um pouco de brilho e que tenha harmônicos, mas que esse som central vai projetar bastante. Ele vai projetar muito, estou falando sério, isso aqui é incrível, tá? Então assim, tu tendo esse som central aqui, aí sim tu vai estar realizado. Tu vai dizer assim, puxa, como é que eu não pensei nesse som antes, tá? Vai ter pessoas que vão dizer assim, ah, esse som é feio. Ah, mas esse som é bonito. Ah, mas existe mil opiniões, tá? Mas o que a gente sempre busca é a quantidade de harmônicos no som. Porque o som do Oboé, ele passa a ser lindo e riquíssimo em harmônicos quando tu está a um metro e meio de distância. Por isso que quando tu for gravar qualquer coisa, bota a câmera assim a dois, três passos longe de ti. O som vai ser lindo, tá? Lindo. Então, pensa nisso. A posição da palheta na boca, não apertar a palheta, tá? Respiração, muito importante a respiração, tá? E sempre, não sopra de qualquer jeito. Toda vez que tu for soprar, tu pensa em tudo isso e a partir daí tu emite o som no instrumento. Daqui a pouco vai começar a ser uma coisa tão normal que tu não vai nem pensar. Tu sempre vai dizer, oh, e vai soprar e o som vai ser lindo. Tá. Tá bom? Uhum. Eu tenho bastante coisa pra notar, né? Sei. Eu sei, eu sei, eu sei. Mas fica tranquila, vai dar tudo certo. Tu vai ver que vai ter um som muito bacana. Tá bom. Tá? Prepara esse início todo do Marcello pra nós aqui, tá? Dentro de tudo que a gente conversou hoje. Em relação ao teu ataque, eu tava observando, às vezes ele falha. Tá? É muito difícil eu falar no ataque sem ver a tua palheta e ver como é que tá a tua palheta. Mas o que que tu faz pro ataque não falhar? É muito simples. Tu vai encher teu pulmão, tu vai ter a coluna de ar preparadinha e tu vai tá na palheta. Tá? Só quando a gente for fazer algum tipo de trabalho que não tenha ataque. Mas se agora a gente tá conseguindo trabalhar com o ataque, com a língua na palheta, ela não pode falhar. Tá? Não pode. Vai fazer o som... Não. Tem que ser tá. Se ela falhou, é porque ou tá apertando, ou não tem ar suficiente, sabe? É todo um monte de informações que podem ocasionar de a palheta falhar. Então, amanhã, eu quero que tu pense muito pra isso, pra aula de amanhã. Eu não quero que fale ataque. Principalmente no rap, que é uma nota fácil, tá? Então, pega, concentrou. Tá? Tá-ra-ri-ram-pam. Pira-ri-ra-ri-m-pam. A partir do ré que tu tocar, tu vai tocar o restante da música. Se ele sai um ré... Tá-ra-ri-ram-pam. Tu toca tudo forte, tá? Mas não deixa falhar, tá bom? Nem que tu tenha que tocar um pouquinho mais forte. O falhar, muitas vezes, pra mim, quando eu tava estudando no começo, era aquela tentativa de não fazer um som tá. Né? Tentar de ser um som delicado. Mas tu vai conseguir construir isso, tá? Tu vai conseguir construir isso fácil, fácil, fácil. Desde que tu saiba o porquê que tu não tá conseguindo atacar bem. Pensa nisso, tá? Provavelmente é coluna de ar e o tá. Faz o tá, tá? Ou pensa no tu. Tu. Porque se tu pensar tá, fica muito agressivo. Ou pensa melhor. No boé funciona meio dá. 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 Tarararirará. Tararararirão. Tá? Tu quer um ataque confortável, pensa em dá. Tu quer um ataque mais bruto, pensa em tu. Tá bom? Uhum. Tá começando a ficar frio aqui em Gramado. Tem que botar um casaco. Olha, o Gustavo voltou. Trouxe chocolate pra nós, Gustavo. Como não? Tá ficando frio aqui também. É, eu acredito. Tu tá no Ipidai, né? Tô. Você quer, né? Eu acredito. Tá cá. Hã? Ah, sim. Mas é isso aí, gente. Eu acho que eu não quero encher vocês demais com muitas informações, tá? Agora a gente tem os últimos 30 minutos de aula aqui pra vocês tirarem dúvidas, tá? Sobre a aula de hoje. E se vocês quiserem alguma coisa, algum material, tá? Que vocês queiram trabalhar. Eu tenho muita coisa aqui. Até vou aproveitar e mostrar pra vocês. Tudo isso aqui, ó. É tudo concertos e materiais de Oboé. Tá? Tá. Tem muita coisa, sério. Tem muita coisa mesmo. Olha, tem Gabriel Zoboé. Alguém quer? Não. Não, né? Eu sei que não. Quantas vezes você já tocou o Gabriel Zoboé? Sinceramente? Eu não sei. Eu acho que umas 15 vezes. De tanto. Eu vou te contar uma coisa. Eu toquei 14 em um ano. Eu imagino. E se tudo der certo, eu vou tocar 34 vezes agora no final do ano. Senhor. Fazer o quê, né? Esses dias me chamaram... Esses dias me chamaram... Júlio, tu quer tocar o... 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 Gabriel Zoboé aqui? Eu disse... Não, obrigado. Eu acho que eu vou tocar outra coisa. Acabei não indo tocar Gabriel Zoboé nada. Deixa eu sair dessa página aqui. E... Sim. Ai. Eu vou ficar só com uma página agora. Ai. Tô só com a minha normal. É que eu uso um computador pra espelhar pra vocês e o outro pra... Pra... Pra fazer a aula. Sim. Então, gente. Alguma dúvida? Não. Nada? Acho que tá tudo certo. Tudo certo. Qualquer coisa é só pedir, tá? O Antônio também. Antônio, se tu tá aí, qualquer dúvida, tu pode... Pode pedir aqui, tá? Tá em casa, rapaz. Pode deixar. Eu só tive que desligar a câmera porque minha bateria estava acabando, daí eu precisava deixar o celular em pé, daí com o carregador não dava, daí era melhor desligar do que... Não tem problema. Fica tranquilo. Não, às vezes é bom... Eu gosto que fique com a câmera ligada pra eu saber que as pessoas estão aí, né? Mas eu entendo que se precisar desligar não tem problema, não. Tá? Vocês... Agora sim, ó. Aproveitar que a gente tá nesses últimos minutos. Tem alguma coisa que vocês gostariam de trabalhar nos próximos dias? Que vocês têm curiosidade? Daqui a pouco você diz, ah, Sônia, eu queria saber como toca de ponta cabeça, tá? Eu dou um jeito de descobrir e falo pra vocês. Ou se não, ah, Sônia, eu quero aprender a fazer estacado duplo, quero fazer respiração circular, ou quero fazer alguma técnica expandida de oboé, alguma coisa assim, que vocês queiram trabalhar, a gente pode trabalhar também, tá? Eu posso adicionar aqui no meu... Na minha sequência de aulas, tá? Até tô aqui, justamente pra anotar isso, tá? Gustavo, tu que tá devorando as unhas e não dá nenhum pedaço pra nós e fica comendo na frente da gente e nem oferece. Tô vendo que eu toquei do pão. Ficou bem bom o áudio. O vídeo que eu toquei, o pão? O pão, é. O da Secretaria de Educação lá. Isso, toquei na Secretaria de Cultura. Ficou fofinho, cara, ficou bem fofinho. Pena que eu não sei se eu consigo espelhar a tela aqui, deixa eu ver se eu consigo. Mas ficou bem bacana. Eu gravei esse vídeo lá em Gramado, foi a primeira vez, né? Desde que começou a pandemia, que começou essas coisas de gravação, coisa e tal. Eu tava meio relutante com isso, acho que como muitas pessoas estavam também, né? E daí eu pensei, não, mas vou fazer aqui, vou participar pra ver como é que vai ser. E eu gostei, ficou bem fofinho os vídeos, assim, ficou bem bacana. Tem mais, tem os dois de Beethoven, Aretuza, o Pan e tem uns outros que eu não separei ainda. Mas ficou bem bacaninha, assim, não dá pra se queixar. Eu não sei se eu vou conseguir espelhar, mas pra amanhã eu desculpo. E daí eu gravei esses dois e fiz uma explicação, até, se vocês quiserem assistir, é bem bacana, assim, uma explicação sobre a origem do Oboé, palhetas duplas, os repertórios de Oboé durante os períodos, né? O Oboé foi muito importante no período barroco, no período romântico. Entrou o clarinete e meio que tirou todo o brilho do Oboé, né? Porque pode ver que Mozart, quando descobriu o clarinete, foi mais pro final da vida. Então, o Oboé teve período barroco, período clássico, ele teve uma importância muito grande também, mas no final do período clássico, o clarinete quase roubou a cena. E durante muitos anos, o clarinete roubou a cena mesmo, o Oboé ficou meio de canto. Mas, logo, aqui na música contemporânea, daí já começou a surgir muitas coisas para o Oboé de novo. Então... Realmente roubou, né? Porque em algumas músicas ele pega a melodia do Oboé e sai para trás. Não, e o pior de tudo, que eles pegaram, assim, fizeram concertos fantásticos. Mozart fez concertos belíssimos, né? Mas o mais bonito é o de clarinete. Tipo, cara, por quê? Dá para o Oboé tocar, né? Não, ele fez o concerto para clarinete. Então... É que nem o ponto que a gente ia tocar na orquestra do IA, né? Aí eles passaram a parte e tudo, né? Ah, vamos tocar a 40, né? Ah, deu toda animada. Vamos embora, então. Aí eu fui ver a parte, né? Ah, legal, não sei o quê, cheio de sol, não sei o quê. Aí eu fui perguntar para o cara, ah, mas está meio estranha essa parte, está bem diferente. Duas versões e tal. E o Moés falou, não, a gente vai tocar a nova versão. A que solta a gente toca. Eu, putz, vou tocar lá. Eu toquei as... Eu toquei as duas edições. Eu toquei uma que é... Nossa, é muito Oboé e Fagote. Muita coisa. E a outra, o Oboé é um coadjuvante. Porque as partes bonitas estão no clarinete. Ele pegou e fez uma reedição, né? E colocou mais coisas para o clarinete. Tanto que a gente tocou na Ux, essa edição. E eu fiquei meio, ah, tá bom, né? Só ficava, pá, 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 pá. Conta, 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 pega. Eu pensei que a gente pensava nessa nova versão. O Oboé como algo muito gritante. Aí eles pegaram... Até o próprio maestro da orquestra falou, ah, eu quero que o Oboé faça o máximo possível, assim, escuro essa parte. Aí eu falei para ele, não, mas eu nem toco essa parte, quem vai tocar o clarinete? Ele, ah, tudo bem, então. É, no começo eu tocava de ouvido, né? Mas eu pensei, pá, não vou esculhambar com o que está escrito, vou deixar assim, né? Mas muitas partes eu tocava de ouvido, porque estava no ouvido tocar, sabe? Não precisava nem ler. Mas aí sim, uma é assim, não, 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 deixa que está escrita aí. Deixa que está escrito aí. Tá, então tá bom. A gente tentou fazer, a gente tentou fazer a parte do... O clarinete tocar a parte dele e o Oboé tocar a parte original. Mas ele tem muita dobra, muita dobra, muito... Deixa assim. Uma pena. Uma pena, mas funcionou, funcionou bem, funcionou bem. Em breve, em breve aqui vai ter... Vai ter mais material que eu andei gravando, tá? Eu estou preparando a partita de bar também, vou ver se eu gravo ela. Quero ver se eu estejo com ela pronta até julho. Eu também vou lançar nas redes sociais. Eu só estou esperando um lugar também, fazer as gravações. E vai ter o concerto de bar para o Oboé e violino e orquestra. Que vai estar no ar agora em julho também. E se eu não me engano, em agosto vai ter... Eu gravei o Oblivion, do Piazzolla. Com orquestra também. E daí vai estar também nas redes sociais o Oblivion. Então tem bastante novidades chegando aí. Vamos movimentar, né? É bom para... Tem pouco... Oi? Os Oblivion que tem a gravação no YouTube é tudo... É tudo feio, é tudo ruim. Se tu botar lá, vai ser o melhor que vai ter. Porque no YouTube não tem nenhuma boa, assim. Eu procurei. Pois é. A única coisa... A tonalidade vai embaixo, né? Para ficar mais escuro, dar aquela enganada, né? É, eu toquei na tonalidade em lá, que foi um arranjo do... Ah, um cara bem conceituado. Até deixa eu ver se eu acho ele aqui. Mas o cara fez um arranjo muito bom para a orquestra. E ele justamente não fez em sol. Ele fez em lá. Porque o Oboé ficava mais brilhoso. Ele tinha um brilho maior fazendo em lá do que em sol. Em sol menor parece muito triste, sabe? E daí eu pensei. Ah, vamos fazer em lá, então. Ficou tão bonito. Tão bonito. Claro, eu não sei como é que foi a captação do som, né? Mas se foi meio que em cima de como foi o bar... Ah, o bar ficou muito bonito. Muito bonito mesmo. Pena que eu não vou conseguir transmitir para vocês aqui. E eles pediram que a gente não divulgar. Porque o material não está pronto. Ainda tem uns detalhes para corrigir. E é um documentário. Então eles pediram para não divulgar. Mas eu vou ver se eu consigo encontrar aqui. Eu transmito para vocês. Ah, a gente tem uns minutinhos ainda. Mas ficou muito bacana. Ficou muito bacana. Deixa eu ver aqui. Está no YouTube, só que está como restrito, sabe? Ninguém pode assistir. Vamos ver se eu consigo mexer aqui. Espero que vá com som para vocês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, e tem outra que eu estava esquecendo. Esses dias eu gravei. Essa eu lembrei do Gustavo. Tu nem sabe o que eu gravei, Gustavo. E agora tu vai dar a risada. Sabe o tema do Love a Fire? Bah, mentira que tu gravou essa música. Gravei. Quero ouvir. Adoro assim. Gravei. Gravei um arranjo que eu encontrei na internet e adaptei para o Boé Violino e Piano. Tu achou ele assim ou tu adaptou ele para o Boé Violino e Piano? Não, ele era só para a orquestra de cordas. Ah, é esse. Eu achei. Daí eu adaptei ele. Mas ficou muito bonitinho. Eu vou estar em uma reunião e outro dispositivo. Quero participar deste. Deixa eu só ver se eu estou... Aqui. Espero que eu não esteja fazendo bobagem. Aqui. Estou tentando trabalhar com duas telas. É só eu mesmo para ficar fazendo essas loucuras, né? Vamos tentar aqui. Não dá bola. Se der errado, a gente tenta de novo. Cadê, cadê, cadê? Espelhar aqui. Eu espero que tenha áudio isso, tá? Vamos ver. Ó. Apareci. Aqui, ó. Nossas origens. Vocês estão sem áudio, né? Tá. Vamos tentar colocar áudio aqui para vocês. Espera aí. Ah, vai dar eco. Não vai dar. Então, deixa eu tentar fazer... É, realmente eu não vou conseguir. Olha eu ali de outro ângulo. Eu vou tentar... Eu vou tentar... Eu vou mandar o link para vocês. Só peço para vocês não divulgar, tá? Nossa, ficou muito bonitinho. Pelo menos aqui vocês vão conseguir ouvir um pedacinho. Aqui fala um pouco da imigração, né? Alemã. E daí, atrás, estou eu tocando. Olha que bonito. Ó, Rael. Tá, e aqui estou eu tocando, ó. Johann Sebastian Bach, concerto para o Boé e Violino. E ficou muito bonito, porque a gente está tocando Bach, que é um compositor alemão, né? Dentro de uma casa, lá em Nova Petrópolis, que ela é toda estilo alemão. Então, é muito bacana. E esse aqui é um documentário que eles vão fazer em várias partes, né? E daí, a gente, depois que terminar o documentário, daí sim vai passar o concerto na íntegra. A gente gravou o primeiro, o segundo e o terceiro movimento. Então, é completo. Ficou muito, muito bacana. A Bata é super feliz com o resultado. Eu estou só com um pouco de medo, assim, do que vai acontecer com o... Deixa eu fechar aqui, que eu não sei agora como é que eu fecho. Deixa eu ver aqui e aqui. E aqui. Eu estou com um pouco de medo do que vai acontecer no... Olha o sorriso da Maria Clara, que bonito, ó. Credo, menino. Eu estou só com um pouco de medo do que vai acontecer, porque, assim, o... Teve uns detalhezinhos de nota, né? No segundo movimento. E daí, o Rael pediu, bah, vamos gravar de novo. Deu um probleminha ali, vamos gravar de novo. Só que isso era depois de duas horas de gravação, já. Eu disse, cara, eu não sei se eu vou conseguir tocar de novo. Porque eu estou morto, estou cansado. Ele disse, não, mas vamos tentar. Daí, eu toquei uma vez, do começo ao fim. Daí, tá, foi. Deus disse para ele, olha... E eu estava me sentindo muito melhor na primeira vez, né? Que a gente tocou. Estava inteiro, o som estava no lugar. Agora, eu não sei como é que está. Dei, não, mas também deu uns probleminhas aqui. Vamos mais uma? Eu disse... Ah, cara! Daí, na terceira vez... Daí, na terceira vez, eu disse, olha, cara, não vou mais conseguir. Não é por mal. Até expliquei para ele, não é por mal aqui. É diferente. A boca já está morrendo, né? Daí, a gente tocou mais uma vez. E daí, tá, vamos ver qual que foi a melhor. Mas, para mim, a melhor vez foi a primeira. Só que eu senti detalhes de notas em todas as vezes que eu toquei. Sabe, não foram... Eu toquei tudo, do começo ao fim. Não enrei nada. Toquei tudo bonito, como eu queria. Só que, em relação à resistência, a gente vai cansando. E chega o momento que a boca está no fim. Mas foi muito bacana. Foi muito divertido, assim. Foi uma experiência bem interessante, assim. Gravar um concerto de barro, que é um combustor alemão, numa cidade alemã, dentro de uma casa alemã. Sabe, foi muito bonito. Muito bom. Mas é isso aí. É isso aí. Tá, e agora, aproveitando esses últimos minutinhos aí... Gustavo, o que tu tá pensando por futuro agora? Como é que tá a universidade? Tu tá encarnado na URGS? Como é que tá? Tá de férias. Tá de férias na URGS? Não que ela não estivesse um pouco antes, né? Sim. Mas, definitivamente. Mais um mês só de férias, né? Não sei. Aí vai voltar a mesma coisa, né? Remoto e tal. Sim. É bem desanimador. É, uma pena. Uma pena. Acho que daqui a pouco as coisas voltam ao normal, né? Tudo se ajeitando aí. Espero que sim. É, esperamos que sim, né? A gente ora pelo melhor, eu também. Porque eu não aguento mais essa função. A gente não consegue fazer nada. É tudo difícil, né? Mas... E tu, Maria Clara? Me conta o que tu tá aprontando. Essa, não é demais. Só o colégio também. Agora, abrindo os festivais. Assim. Agora, nessa nova... Como é que é que a gente fala? Assim, nessa nova tecnologia, né? Então, tô indo. A orquestra também. Ah, parou tudo. E quando vem... Ah, tem que gravar vídeo. Meu Deus, como é que eu vou gravar? É. Como é que a gente faz? E é um monte de detalhezinho. A voz tá indo, tá? Tudo certo. É. É uma realidade diferente, né? É. E ainda mais que esse ano foi, tipo... Claro, o ano passado. Eu tive... Que bom que eu aproveitei bastante. O festival de gramado, tudo. Aí... E depois chegou 2021 que eu ia... Que eu completei 15 anos, né? Aí a minha família tava louca, assim. Que tava quase tudo direitinho, assim. Mas daí isso foi pra família. Então, deu... Acho que tudo certo. Deu tudo certo. Ah, que bom. E tu tá com ideia de fazer... Fazer universidade também? Ir pra URGS? Fazer alguma coisa assim? Ah, que legal. Ah, sempre tô comprando. Tu tá fazendo aula com o Guadalupe, tá dando certo. Tu tá fazendo aula com o Guadalupe? Tu tá fazendo aula só com o Davi? Eu já tava fazendo aula com o Guadalupe. Antes da pandemia. Já ia fazer dois anos, assim. Aí entrou a pandemia. Aí a gente começou a fazer online e tudo. Aí parou. Tipo, ele deu pra mim uma sumida do nada, assim. Eu sempre perguntando se a gente ia ter aula de vídeo, assim. Seguido. Aí, tá. Aí tudo bem. Aí ele só apareceu no Nunu. Lá pelo final de dezembro. Eu, ah, agora, né? Férias, tudo, descansar. Aí, 2021. Eu tive umas aulinhas aqui. Agora, depois, ele tá sumindo de novo. Sério? Olha que coisa. Mas agora eu tô satando com o Davi, por enquanto. Ah, tá, tá, tá. Não, o Davi é um querido, né? Ele tem uma paciência. É uma pessoa, assim. Ah, te dá uma calma, sabe? Ele é muito querido. Ele é muito querido. Que engraçado também. Sim. Mas daqui a pouco ele vai voltar com dois cafés na mão. Ah, pois é. Não, essa do café a gente já... A gente já tomou muito café. Eu lembro que tinha... Até falei pro Gustavo, né? Tinha aulas, assim, que a gente... Que eu ia pra fazer as aulas. E a gente realmente ia pra cafeteria. E a gente conversava. E a aula era isso, né? A gente conversava. Mas tinha... Claro, teve coisas muito boas, assim. Que ele pegou e... Ele chegava e me dava uma... Uma palestra de como fazer. Algumas coisas, assim. Então, realmente, valeu a pena, né? Mas é... Esse é o jeitão dele mesmo, assim. A gente acaba se acostumando, né? É uma figura. É uma figura. Mas, então, tá, gente? Se vocês têm mais alguma coisa... Nossa, travou tudo aqui pra mim. Não sei como é que tá pra vocês aí. Normal, tá bom. Tá normal. Tá normal. Nossa, pra mim aqui... Tá travado. As duas imagens estão travadas. Mas tá bom. Então, se vocês não têm mais nenhuma dúvida... Então, ficamos assim. Ficamos amanhã mesmo. Vamos fazer o mesmo sistema, tá? Hoje, como eu comecei com o Gustavo... Amanhã eu posso começar com a Maria Clara. Então, a gente começa já repassando tudo que a gente passou hoje. O Gustavo, tu não esquece de fazer a... De estudar o PAN. E também inicia a Ariatusa. Acho que vai valer muito a pena. Ou o Niobe, tá? Eu acho que essas duas são as... Que eu sempre tô instruindo as pessoas a estudar. Porque a Niobe, ela trabalha muito som. Então, ela é muito bacana. E a Ariatusa é totalmente o oposto da Niobe. Ela trabalha bastante dedo. Então, vale a pena estudar as duas. As outras que tem entre meio ali... Claro, são bonitas pra caramba. Mas tem... As que eu mais gosto é essa... A PAN, a Niobe e a Ariatusa. Que são as que eu mais me identifico. Tá? E a Maria Clara cuida bastante com a questão da respiração. Cuida bastante com a questão diafragmática. Pra gente arrumar tudo pra... Até domingo, né? Vamos insistir bastante nisso. E cuida muito com o centro do som. Tá? Cuida pra não soprar direto na palheta. Sempre pensa em encher a palheta de ar. Tá? Fazendo aquela... A boca mais um... Aquele sistema. Porque isso funciona mesmo. Isso vai te ajudar muito, muito, muito. Lá na frente. Tu vai lembrar disso. Você... Puxa. Se eu tivesse feito daquele jeito, hoje eu estaria tocando assim. Agora eu tenho que reconstruir toda a técnica. Isso é bem mais complexo. Então, vamos pegar certo. Aproveitar que tu tá com o instrumento novo. Maravilha! Vamos pegar certo com o instrumento novo. Isso eu acho que é muito importante. Tá? Mas é isso. Hoje, pessoal... O Gustavo ainda continua comendo o dedo e não divide com a gente, né? O Gustavo é sacana. Tô te dizendo. É sacana. E eu acho que é isso, tá? Por hoje. Então, a gente continua amanhã. Mesmo horário. 14 horas. Se todo mundo conseguir estar às 14 horas, melhor. Tá? E eu espero que a Fran também possa vir amanhã. Ela é de Caxias. Menina muito querida também. E já tive oportunidade de trabalhar com ela algumas vezes. Ela é o boiço da banda municipal de Caxias. Então, seria muito bacana se ela conseguisse estar presente também. E, no mais, aproveitem o resto da noite para... Deixa eu ver. Agora são quase 17 horas. Vocês podem estudar das 17 até as 4 da manhã. Tá? Não precisam parar. Só tomam um cafezinho. Podem estudar. E amanhã, daí vocês retomam a aula preparadinhos e descansados. Tá bom? O resto do pessoal não vai vir? Rodrigo? Tem bastante gente no grupo lá, na verdade. É. Aqui me passaram... Eu até tava com a... Até tô com aqui aberto, né? Tem o Anilson, que é o senhor que tava aqui hoje. Depois tem o Antônio, que tá aqui conosco. Tem a Francis, Gustavo e Maria Clara. São só esses. Cinco pessoas. É. Ah, é louco. Cinco pessoas. Que estranho. É, pra mim aqui tá escrito assim, é. Escritos 10. Madeiras ou Boé. Daí, quando tu abre, tem só cinco. Daqui a pouco aparece o restante. Tá? Mas então, tá, gente. Ah, não. Ele é o administrador, né? Não, o Jesse é o admin. Ele é o administrador. Não, não esquece de mandar o número, pra gente mandar o vídeo. Peraí que eu vou mandar agora no chat. Segura aí. Mandador. Bora, bora, bora. Vamos lá no chat que vocês veem se vocês recebem, tá? Tá. Vamos lá. Amém. Dei uma olhadinha no chat lá, botei o número lá. Onde? O chat. Chat, vamos ver. Tá lá, meu whats para envio dos video espaço S. Até foi um espaço aqui. Eita, nossa. Tá, 54999875218. Ah, tá. Onde? Não, é que o chat não aparece para a gente, porque a gente não é membro da equipe deles. Ah, entendi. Ah, é só o contato, então. Eu mando para ela. Isso, isso aí, então. Valeu, Antônio, Maria Clara, Gustavo. Até amanhã. Tá. E amanhã vamos trabalhar mais coisinhas. Trabalhem a coluna de ar hoje para a gente trabalhar os vibratos amanhã, tá? Se preparem. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí